Em pouquinhos, segundos, a gente já vai estar no ar. Estou acompanhando lá. Prontinho, estamos. Legal. Vou cortar meu som aqui. E, Lô, você é a nossa hostess inicial, hein? Oi, gente, bom dia. Que prazer enorme começar essa transmissão agora no GTPE com a apresentação de produtos finais de um semestre todo dos alunos e das alunas da Faculdade de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que se debruçaram sobre o tema da proteção de dados e segurança pública. Essa é uma disciplina que se chama, vamos dizer assim, projeto, e ela tenta estimular os alunos e as alunas a compreenderem e olharem para problemas complexos com bastante autonomia e construírem, a partir daí, propostas de soluções. E nós veremos durante essa transmissão uma série de produtos e de perspectivas distintas sobre o tema da proteção de dados com a interface da segurança pública, seja em relação às capacidades institucionais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja em relação às possibilidades e alcance do compartilhamento de informações por órgãos como o COAF, a avaliação de políticas públicas que já estão de certa maneira sendo implementadas, promovendo reconhecimento facial com a justificativa de aprimorar a segurança pública, seja na Bahia, seja no metrô aqui de São Paulo, e também uma avaliação sobre como a proteção de dados vai ficar ou quais os perigos que ela pode apresentar para um cenário onde a pandemia permitiu o compartilhamento e o acesso a dados muito sensíveis por aplicativos de celular, justamente em razão da questão de saúde, como isso vai ficar depois, no pós-pandemia. Então, nós temos muito prazer em apresentar esse projeto para vocês hoje. Este projeto foi conduzido pela professora Heloísa Estelita, Maravilhosa, que inclusive nos recebe nesse canal do YouTube aqui hoje, e por mim, professora Heloísa Machado, e a gente tentou também dar perspectivas complementares de direito penal, de direito constitucional, de direitos humanos, de direito internacional, para essa abordagem que os alunos e as alunas vão apresentar aqui. Eu já deixo o meu agradecimento à Bárbara e ao Douglas, que nos ajudaram durante todo o semestre aqui na construção desse projeto, e faço desde já a palavra para o Antitriano, que é a Heloísa Estelita, que vai explicar um pouquinho mais como serão a apresentação dos grupos e também fazer aí uma longa lista de agradecimentos de muitas organizações e pessoas que colaboraram para que esse projeto fosse bem sucedido, como já é a nossa avaliação. Obrigada, Helo. Então, como a Helo Machado disse, é um projeto multidisciplinar que se desenvolve no terceiro ano da graduação da Escola de Direito de São Paulo da GV e sempre tem duas professores ou dois professores ou, enfim, uma dupla de professores que trazem essa perspectiva multidisciplinar. mas ela é bem complementada também pela necessária participação ou envolvimento de vários parceiros que trazem não só seu conhecimento como depois acompanham todos os trabalhos. Nesse caso desse projeto nós, os alunos escolheram cinco produtos que são os cinco produtos cuja apresentação vocês vão ver agora em seguida e nós gostaríamos primeiro quero agradecer a Helo pela parceria maravilhosa é fácil trabalhar com ela é uma delícia trabalhar com ela é divertido e ela também é firmona do jeito que eu gosto quero agradecer nossos alunos cujos méritos vocês vão ver agora nessa manhã os méritos falam por meio dos trabalhos que vão ser apresentados agora esses trabalhos agora vão ser apresentados de forma resumida e posteriormente serão publicados na forma de um e-book e nós divulgaremos isso também nossos agradecimentos então especiais aos nossos alunos a Bárbara Simão e ao Douglas no arquivícius aqui da escola que trabalharam como assistente docente e estagiário nessa disciplina aos nossos parceiros uma longa lista mas eles merecem esse trabalho também é mérito deles e delas Nathalie Fragoso do Internet Lab Daniela Ayberg Bruno Bioni Rafael Zanatti Eduardo Goulart do Data Privacy Brasil o João Paulo Dorini da Defensoria Pública da União a Fernanda Campanucci do Open Knowledge Brasil a professora Jaqueline de Souza Abreu o ministro Nef Cordeiro o procurador da República Vladimir Aras o professor Renato Sérgio de Lima da GV e professor Danilo Doneda além deles a professora Ana Carolina Oliveira da Pompeu Fabra de Barcelona o doutor Ricardo Leal presidente do COAF o Alain Amorim e o Arthur Barbosa do coletivo Aqualtunel Lab o Michel Roberto Souza do IDEC o ICA do Manzano da Huawei a ordem então das apresentações agora será a seguinte o primeiro o trabalho feito sobre a ANPD em seguida sobre o metrô de São Paulo em seguida sobre as unidades de inteligência financeira seguido da Bahia e aí a gente conclui com uma perspectiva de futuro com o grupo que trabalhou com o tema da pós-pandemia então primeiro grupo aí já pode começar Bom dia a todos meu nome é Nicolás Aspo junto aos meus colegas Frederico Amaral e Andrei Fortes nós vamos apresentar o nosso produto final perdão cujo tema é uma NPD para a proteção de dados na segurança pública e na persecução penal bom esse tema orbita a ressalva do artigo 4º da LGPD que consiste na não aplicação da LGPD para os temas de segurança pública e persecução penal e nesse sentido o que é segurança pública desde a redemocratização nós temos dois conceitos vigentes que o primeiro é o de que as instituições previstas no artigo 144 da constituição deveriam combater os criminosos e também tem uma segunda segunda segundo conceito de que seria uma prestação de um serviço público em que a população seria o destinatário desse serviço ainda em relação à persecução penal esse conceito se refere à investigação penal de produção probatória em toda sobre uma conduta delitiva bom dia a todos e todas considerando esse objetivo enunciado pelo Nicolas é importante primeiro analisar como a NPD está na LGPD então no artigo 55A e seguintes a gente consegue ver que ela é um órgão da administração pública federal direta integrante da presidência da república e dotado de autonomia técnica e decisória apesar da natureza jurídica ser um órgão da administração pública federal indireta o parágrafo primeiro do artigo 55A determina que essa natureza jurídica na verdade é transitória então ela poderá ser transformada num órgão da administração pública federal indireta sobre sua composição o artigo 55C da LGPD determina que haverá um conselho diretor que é o órgão máximo de direção que os membros serão escolhidos pelo presidente da república e terão um mandato de 4 anos juntamente com o órgão consultivo que é o conselho nacional de proteção de dados pessoais da privacidade e outros órgãos como a corregidoria ouvidoria órgão de assessoramento jurídico próprio e unidades administrativas e unidades especializadas sobre as competências da NPD entendemos que a LGPD coloca um número relativamente alto de competências então aqui são só algumas para exemplificar e as quais a gente imagina que sejam as mais importantes dentro de uma autoridade nacional de proteção de dados logo no artigo 4 parágrafo terceiro vemos que apesar de a segurança pública e persecução penal serem exceções à aplicação da lei a autoridade nacional pode emitir opiniões técnicas ou recomendações referentes a essa matéria e deve solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados além disso tem competência para zelar pela proteção de dados elaborar diretrizes para a política nacional de proteção de dados pessoais da privacidade fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizados em descumprimento à lei promover na população o conhecimento das normas das políticas públicas sobre a proteção de dados e das medidas de segurança bom apesar disso essa estrutura apresenta alguns problemas e o principal deles diz respeito a falta de dependência da NPD tendo em vista que é uma forte vinculação ao poder executivo não só por ser um órgão da administração pública federal direta mas também porque os membros do conselho diretor são escolhidos pelo presidente da república o que pode representar uma possível perda de neutralidade uma vez que eles poderiam ser escolhidos com intenções políticas além disso a LGPD só garante a autoridade a autonomia técnica e decisória nada falando sobre a autonomia orçamentária por fim essa falta de independência também representa um prejuízo em inserção comercial do país no fluxo internacional de dados já que para isso a independência da autoridade é um requisito essencial por fim a LGPD é muito sucinta sobre a capacidade técnica dos seus membros o que nos leva a entender que há uma falta de capacidade considerando o problema enunciado pelo Nicolas no começo de que a lei não se aplica à segurança pública e persecução penal há uma necessidade de criação de uma lei para regular a produção de dados nessas matérias e tendo isso em vista a Câmara dos Deputados criou uma comissão de juristas para elaborar o anteprojeto de LGPD penal dentre outras coisas esse anteprojeto criou unidade especial de produção de dados em matéria penal ao PDP que é vinculado ao CNJ responsável por zelar implementar e fiscalizar o anteprojeto no país ou seja seria como a NPD penal a escolha pelo CNJ conforme a comissão se justifica por ele ser um órgão autônomo com composição plural expertise na matéria de produção de dados e como já é um órgão existente evitaria gastos na criação de outro órgão específico esse arranjo também encontra alguns problemas porque em primeiro lugar há uma falta de competência do CNJ para atuar como fiscalizador da proteção de dados na perseguição pública na segurança pública e perseguição penal isso porque se entendermos que o artigo 103b da constituição apresenta um rol taxativo das competências do CNJ de fato haverá essa falta de competência entretanto se entendermos que é um rol meramente exemplificativo ainda haverá um problema de competência pois o controle das polícias é feito unicamente pelo Ministério Público então haveria uma invasão de competência por parte do CNJ além disso questiona-se se haverá eficiência na atuação da UPDP uma vez que ela é separada da NPD também questiona-se se há autonomia de fato do CNJ uma vez que as decisões da UPDP poderão ser revistas pelo plenário do CNJ o STF já decidiu na DI 3.367 que não se submete às decisões do Conselho e a escolha dos membros da UPDP é feita pelo CNJ o que pode representar uma influência muito grande do judiciário na matéria Bom dia a todos antes de seguir a apresentação falando sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados conhecido como GDPR vale um esclarecimento sobre como funciona o sistema legislativo da União Europeia basicamente os regulamentos já tem força vinculante a partir do momento de sua edição pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu onde já servem como lei para os países membros quanto às diretivas elas na verdade estabelecem um objetivo a ser cumprido pelos Estados Membros e um prazo para o cumprimento desse objetivo que é cumprido por meio da transposição das disposições da diretiva para leis internas para que então elas sejam vinculantes aos Estados Membros então o Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma legislação vinculante todos os Estados Membros como eu acabei de dizer ele serviu de inspiração para legislações relativas à proteção de dados em diversos países fora da União Europeia incluindo o Brasil com a LGPD e por que é tão importante que os países garantam um nível adequado na legislação de proteção de dados porque o artigo 45 da GDPR afirma que a comissão somente vai aprovar a transferência de dados para países terceiros se entender que esse assegura um nível adequado de proteção e por nível adequado de proteção entende-se que não é somente um nível adequado de proteção na legislação na lei mas sim uma autoridade independente competente para garantir a fiscalização e aplicação da lei relativa à proteção de dados e sobre essa autoridade independente os artigos 51 a 59 da GDPR listam os critérios de autonomia as competências e poderes das autoridades de controle dentre os critérios de autonomia os principais são vários estão bem detalhados em lei mas os principais podem ser reunidos em três grupos maiores que são autonomia funcional orçamentária e estrutural desses órgãos que vamos observar quando estivermos tratando das autoridades supervisoras de cada um dos países que analisaremos em seguida e sobre as competências das autoridades de controle elas tem poderes fiscalizatórios sancionatórios corretivos e investigativos seguindo agora para a diretiva 680 ela é muito importante para o foco do nosso trabalho porque ela é relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção investigação detecção repressão de informações penais ou execução de informações penais e a livre circulação desses dados então o que diz a diretiva ela estabelece limitações para o tratamento de dados realizado pelas autoridades policiais e persecutórios judiciais limitações do tipo limitações de tempo de armazenamento dos dados necessidade de tratamento de dados ou seja os dados somente são não tratados quando for a única maneira de garantir o cumprimento das atribuições legais por essas autoridades finalidade justificada e uma proporcionalidade de tratamento de dados por cumprimento das atribuições legais estão presentes nos artigos 26 a 29 da diretiva então basicamente o que a diretiva traz ela reforça os princípios da finalidade e legitimidade no tratamento de dados que já estão presentes na GDPR mas ela estende esses princípios para as autoridades responsáveis pela segurança pública de forma que elas não escapem do âmbito de aplicação das normas e não possam tratar dados na extensão e medida que bem quiser estão adestritas a lei então seguindo para Portugal o primeiro país a ser analisado a autoridade independente supervisora da lei de proteção de dados é o Conselho Nacional de Proteção de Dados funciona junto à Assembleia da República que é o Legislativo de Portugal com total autonomia então sobre a forma de nomeação que é o que garante a autonomia estrutural para a autoridade supervisora tem-se que os presidentes dois vulgais são eleitos pela Assembleia da República dois pelo governo um pelo Conselho Superior do Ministério Público que é o equivalente ao CNMP aqui do Brasil e um pelo Conselho Superior de Magistratura que é o equivalente ao CNJ aqui do Brasil são mandatos de cinco anos e o grupo entende que isso garante autonomia estrutural de fato para a autoridade de controle sobre a perda de mandato ela só pode ocorrer por impedimento os cumprimentos das obrigações legais ou condenação penal isso garante autonomia funcional de forma que os membros da autoridade de controle estão livres de pressões externas pressões políticas e de disputas internas que podem prejudicar o exercício da função deles e sobre a autonomia orçamentária que diz que o orçamento anual as alterações e as contas são aprovadas pela própria CNPD integram o orçamento da Assembleia da República com independência e estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas e o grupo entende que isso confere de fato autonomia orçamentária à autoridade então sobre a autoridade italiana que a autoridade garante para proteção de dados pessoais diz que ela é diferentemente da portuguesa uma autarquia ou seja ela pertence à administração indireta os membros são todos eleitos pelo legislativo sendo dois pelo Senado da República incluindo o presidente e dois pela Câmara dos Deputados em mandatos de sete anos não renováveis então isso garante a autonomia estrutural da autoridade sobre a perda de mandato ela só pode ocorrer assim como em Portugal por impedimentos de cumprimento das obrigações legais ou condenação penal e o orçamento anual é também aprovado pela própria autoridade integra o orçamento do executivo com independência por fim voltando à Espanha há uma curiosidade interessante sobre a Espanha quando havia feito aquele esclarecimento sobre a diretiva não ter força vinculante a partir do momento de sua edição somente quando for transposta para o ordenamento interno a Espanha não transpôs a diretiva 680 ativa proteção de dados na segurança pública e por isso ela foi multada pelo tribunal europeu em 15 milhões de euros e mais uma multa diária para cada dia de descumprimento da obrigação de transpor a diretiva até que finalmente recentemente houve essa transposição em forma de lei e mais recentemente ainda em junho desse ano o primeiro estatuto da Agência Espanhola de proteção de proteção de dados foi editado e então o que temos sobre a Agência Espanhola de proteção de dados ela também é uma autarquia da administração indireta assim como na Itália o presidente e adjunto são indicados pelo Ministério da Justiça estão sujeitos a aprovação pelo Congresso em votação com maioria de 3 quintos e os demais membros são nomeados por diversas instituições públicas e privadas isso garante a autonomia estrutural da entidade a perda de mandato ela só pode ocorrer por violação grave das obrigações segundo o próprio estatuto recém-aprovado incapacidade superveniente para exercício da função incompatibilidade ou condenação final por indoloso seja condenação em trânsito julgado e isso a gente entende que garante a autonomia funcional da entidade o orçamento é definido e aprovado pela própria agência anualmente e compõe com independência o orçamento geral do Estado então agora o Nicolas vai falar sobre as agências reguladoras na América Latina e o que pode ser aproveitado dos modelos estrangeiros em relação à América Latina nós analisamos dois países a Argentina e Uruguai primeiro começando pela Argentina ela foi o primeiro país da América Latina a desenvolver uma lei geral de proteção de dados atualmente a autoridade é uma autarquia da administração indireta e tem competência para regular parentes públicos e privados tendo uma ressalva perdão tendo uma ressalva de que não se aplica a certas investigações cujo conteúdo caso viesse a público geraria um dano à pessoa ou à investigação em relação à nomeação do diretor tem alguns critérios como idoneidade e dedicação exclusiva ao cargo e o executivo ele nomeia e por meio de audiências públicas o público decide por aceitar ou não então ele faz uma sabatina já o Uruguai ele tem uma legislação em relação à proteção de dados desde 1981 porque ele foi o primeiro país a ratificar a convenção de Estraburgo a autoridade deles se aloca na administração direta que integra a AGESIC que é um órgão do executivo a autoridade consiste num órgão desconcentrado que possui competências residuais dos órgãos superiores e tem uma manutenção desse vínculo hierárquico entre as entidades do executivo que não confere uma autonomia plena estrutural nesse arranjo convém também notar que a respectiva LGPD do Uruguai não se aplica à segurança pública e persecução penal e eles carecem de uma legislação específica nesse sentido a nomeação do diretor não confere autonomia para a autoridade pois é de exclusiva competência do executivo da análise de todos esses modelos estrangeiros o grupo observou o que pode ser o que pode ser aproveitado deles em relação ao arranjo institucional o grupo selecionou a Argentina Itália e Espanha no que tange esse arranjo ideal de uma autarquia da administração indireta e também selecionou Portugal porque nós vimos que o legislativo já é um órgão plural é um órgão que já é mais democrático então não sofreria com as pressões do executivo em si em relação a estrutura e funcionalidade da autoridade nós selecionamos Argentina Espanha Portugal e Itália Argentina porque ela possui um sistema de freios e contrapesos em que o executivo nomeia e a audiência pública sabatina ou quando dá exoneração o executivo busca exonerar e o legislativo decide por aceitar ou não a Espanha ela possui um mecanismo semelhante em que o ministério da justiça nomeia e o legislativo sabatina Portugal é interessante pela pluralidade da constituição da autoridade em que o respectivo CNMP e CNJ eles nomeiam os membros da criação da direção e por fim a Itália recai aquela pluralidade do legislativo em que o legislativo ele nomeia e só isso já confere certa autonomia da autoridade por fim vale da ressalva de que apenas o Uruguai de todos os modelos analisados não possui essa legislação específica referente a segurança pública e a perseguição penal e o grupo entende que é melhor ter uma legislação específica falha em que o arranjo institucional não confere plena autonomia do que não ter essa legislação em que todos os direitos dos cidadãos estão aderidos pode passar por favor por fim a sugestão de encaminhamento do grupo é de que é de concentrar as competências de analisar e sancionar tratamento de dados na segurança pública e persecução penal na própria NPD constituindo ela uma autarquia da administração indireta mas para atento seria necessária uma lei específica originada do executivo para converter essa autarquia para converter a NPD em autarquia e nota-se que atualmente a LGPD já prevê a natureza transitória da NPD então isso deveria facilitar um pouco em teoria a sua conversão a uma autarquia em relação aos membros o grupo acredita que uma pluralidade de membros seria mais vantajosa para a autarquia assim um membro seria nomeado pelo CNJ outro pelo CNBP três pelo legislativo dois pelo executivo um pela defensoria pública e outro pela OAB e todos eles não teriam reeleição isso porque conferiria uma maior neutralidade na sua tomada de decisão e também uma rotatividade do cargo para melhor expressar os anseios da sociedade Obrigado Parabéns ao grupo que analisou as características dessa instituição que ainda tem muito para ser aperfeiçoada seja em termos normativos seja em termos práticos aqui no Brasil para quem está acompanhando agora o canal aqui do Youtube do GDPR a gente está apresentando neste momento os resultados os produtos de um projeto multidisciplinar relativo a proteção de dados e segurança pública um projeto da Faculdade de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas que foi supervisionado por mim pela maravilhosa professora Heloísa Telita que é nossa anfitriã nesse canal aqui do Youtube de hoje então nós estamos dando palavra para os grupos para as alunas e para os alunos apresentarem os resultados de um longo semestre de avaliação estudo e de pensamento vamos dizer bastante criativo para se pensar os problemas e as soluções claro relativas a proteção de dados e segurança pública e a nossa dinâmica é a seguinte os grupos vão falar no máximo 15 minutos eu peço atenção aqui para as alunas e para os alunos que vão se apresentar depois que se atenham a esse tempo para que a gente possa ter sempre reservado um tempinho de comentários e debates à apresentação após a demonstração dos grupos dos seus produtos e das suas ideias que foram construídas ao longo desse semestre então eu já vou reservar aqui vamos dizer 10 minutinhos para compensar um pouquinho o tempo para a gente debater o trabalho desse grupo que acabou de ser apresentado Elô então até para contextualizar um pouco nós temos hoje uma NPD com essas características que o grupo destacou esse diagnóstico das limitações da configuração atual da NPD elas surgiram nas entrevistas e nós o grupo conversou com pessoas de várias posições aí dentro do cenário da segurança pública e persecução penal e no âmbito da segurança pública e do processo penal uma NPD é ainda mais importante por qual razão? porque se vamos dizer se no âmbito privado um dos principais fundamentos para o tratamento dos dados é o consentimento dos envolvidos esse consentimento é bastante debilitado no âmbito da segurança pública e persecução penal por razões óbvias uma grande parte temporal do tratamento de dados necessária não pode ser de conhecimento dos afetados não pode fazer isso por grande tempo pensem por exemplo no COAF nas unidades de inteligência financeira que vão ser objeto de também uma apresentação hoje então o COAF não pode informar nem mediante requerimento ao titular do dado quantos RIFs RIFs relatórios de inteligência financeira ele eventualmente fez o banco que reporta uma operação comunica uma operação suspeita para o COAF não pode prestar esse tipo de informação diretamente ao titular dos dados então isso quer dizer que o titular dos dados fica a mecê completa ou seja como os meninos disseram a deriva os direitos dele ficam a deriva não esse é o principal papel de uma NPD no setor penal servir como um garantidor intermediário da observância desses direitos então por exemplo se o COAF não poderia dar essa informação ao titular o titular poderia bater na porta da NPD e falar eu desconfio que não estão tratando corretamente meus dados por favor cheque e então essa autoridade desempenharia esse papel fundamental é de intermediário e meio que um curador dos direitos dos dados pessoais daquelas pessoas que não podem exercer ainda plenamente esses direitos então essa é a importância desse trabalho sobre o meu ponto de vista e achei que a solução ou as recomendações apresentadas pelo grupo diferem daquelas das soluções do anteprojeto cuja comissão fiz parte nós sabíamos muito bem a limitação do nosso do que era possível sugerir naquele momento o anteprojeto a gente diz e repete isso é só um passo inicial que merece muito aprimoramento e muita conversa mas vejam que esse trabalho já sugere um outro caminho já a partir do aprendizado das próprias dificuldades que surgiram ali na hora da comissão do anteprojeto indicar aquela solução no âmbito do CNJ então eram essas minhas considerações e gostaria de parabenizar de novo aos membros do grupo pelo trabalho eu gostaria só de ressaltar como foi interessante a construção do grupo esse olhar para essas outras experiências para identificar a capacidade dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados dessa figura que vai fazer essa curadoria como a professora Heloísa Estelita acabou de dizer olhar para este órgão para esta autoridade a partir da sua alocação vamos dizer assim seja no poder executivo seja no poder legislativo o que você tem de custos e benefícios para este tipo de modelagem vamos dizer assim institucional para garantir a independência necessária para fiscalizar os atos do próprio governo acho que há um pressuposto aqui grande de que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá vamos dizer assim um grande desafio de controlar o próprio Estado as políticas do Estado os órgãos do Estado de como ele está tendo acesso e usando e manipulando e tendo conhecimento com esses dados pessoais de todos os seus cidadãos então também gostaria de parabenizar o grupo por essa abordagem muito interessante de modelagem institucional em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também trazer para a gente experiências tão interessantes e bem profundas aqui uma análise bem detalhada de como isso tem funcionado em outros países certamente o trabalho vai colaborar para que a gente tenha desenhos melhores aqui no país e também fique atentas e atentos a todos os problemas que podem vir das escolhas que nós fizemos na nossa legislação nós temos ainda cinco minutinhos se qualquer outro aluno ou aluna ou os nossos monitores quiserem dar uma palavrinha antes da gente seguir para o próximo grupo pessoal está aquecendo ainda maravilha então a gente pode claro recuperar qualquer ponto ao longo de toda essa apresentação dessa manhã então a gente já vai começar a apresentação de um próximo grupo para quem está chegando agora gente nós estamos passando aqui os produtos finais os trabalhos de um projeto multidisciplinar sobre proteção de dados e segurança pública que eu e a professora Heloísa Estelita maravilhosa gênia linda fizemos ao longo de todo esse semestre aqui na Faculdade de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e é a gente está feliz com o resultado então a gente está assim num momento aqui de celebração e também de retorno para todo mundo desse trabalho enorme que os alunos e as alunas tiveram ao longo de todo o semestre eu já vou chamar para apresentar agora um grupo que olhou para o reconhecimento facial no metrô de São Paulo é um projeto que vem sendo implementado já ao longo dos últimos anos eles se debruçaram e elas se debruçaram sobre a proposta de licitação os temas do reconhecimento facial aplicado de maneira massiva numa política originariamente de transporte mas que tem ali como justificativa para a sua implementação sempre ela a segurança pública genericamente o grupo olhou para todos esses para todas essas questões que estão agora acontecendo aqui no metrô de São Paulo e eles fizeram um projeto chamado Reconhecendo o Direito Reconhecendo o Seu Direito voltado para os usuários do metrô pensando como explicar e alertar todos os usuários do metrô sobre os perigos desse reconhecimento facial e impacto no direito à proteção de dados o grupo é formado pela Ana Carolina Dias pelo Antônio Piva pela Beatriz Crisóstomo pela Beatriz Bácaro e pela Paula Rodovalli e eu já deixo a palavra aqui para que vocês possam apresentar atentos ao tempo de 15 minutos os principais pontos do produto de vocês Bom dia a todos eu, Antônio junto com a Paula com a Beatriz Crisóstomo com a Ana Carolina Dias e com a Beatriz Bácaro fizemos esse trabalho sobre o metrô de São Paulo e a instalação de câmeras nele e a gente escolheu esse tema porque principalmente faz parte do nosso cotidiano do cotidiano de todo mundo o Estado tem o dever de garantir o acesso ao transporte público para a população e a gente não consegue entender como o uso desse direito do transporte público acaba abarcando também a violação de um outro direito que é o da sua própria individualidade então o que a gente queria falar é que através desse trabalho conscientizar a população desse direito e expor as fragilidades do reconhecimento facial além disso o ponto principal do nosso trabalho é não só expor as fragilidades do reconhecimento facial mas mostrar a fragilidade dessa prerrogativa de segurança pública para ser usada como tudo e acabar permitindo o Estado ter essa vigilância excessiva eu sempre falo que quando a gente se deparou com esse tema a primeira vez eu me lembrei de 1984 de George Orwell numa distopia num sistema absolutamente autoritário em que o Estado tinha vigilância de tudo e todos o tempo inteiro então é isso a gente gostaria de conseguir conscientizar a população sobre essa instalação de câmeras igual o Antônio falou a gente acredita que esse tema ele tem uma grande relevância para a população principalmente para os usuários do metrô porque a gente acredita que muitas vezes a gente nem sequer sabe o que é a tecnologia do reconhecimento facial muito menos o quanto essa tecnologia está imersa no nosso dia a dia e o nosso objetivo central do projeto é expor que essa tecnologia ela está sendo implementada e quais os riscos que ela traz igual o Antônio falou a gente vai tratar no podcast a respeito da funcionalidade desse sistema de reconhecimento facial a gente vai tratar um pouco sobre a adequação desse projeto a necessidade de tratar sobre segurança pública em um serviço essencial como o metrô a proporcionalidade do projeto e vamos abordar questões relativas ao abuso dos direitos dos usuários abuso do direito à proteção de dados à privacidade e também a gente vai entrar na discussão sobre a lei geral de proteção de dados como que o usuário quais são os direitos dos usuários e o que ele pode fazer para se proteger em meio a essa realidade de vazamento de dados Bia se você puder passar o slide a gente está acompanhando diariamente um monte de notícias que surgem justamente sobre como proteger os nossos dados então teve um mega vazamento de dados tem um projeto de lei que foi vetado aqui em São Paulo sobre a instalação de câmara de reconhecimento facial no metrô a gente vê que a ideia de usar um sistema de reconhecimento facial vem sendo muito implementada pelo mundo a gente consegue ver uma tendência mundial dessa utilização dessa tecnologia tanto em casos internacionais quanto em casos nacionais e a gente vê que essa tecnologia vem causando vários problemas tanto no âmbito penal tanto no âmbito de segurança pública e a gente vai tratar sobre isso a gente quer alertar os usuários sobre os possíveis abusos de direito que essa tecnologia pode ocasionar e como se proteger como proteger seus dados Bom e a gente escolheu fazer um podcast justamente porque a nossa intenção é alertar o usuário e não trazer esse tema só uma discussão acadêmica então a gente viu que o podcast ele dava uma maior acessibilidade e também era uma forma mais clara de se comunicar com o usuário tendo maior acessibilidade para o usuário visto a relevância do tema de atingir o usuário se não for atingido o usuário o tema perde um pouco de relevância só no debate acadêmico então o podcast a gente achou uma forma fácil de fazer isso e que também permitiu uma mobilidade do usuário escutar esse podcast inclusive quando estiver andando de metrô em qualquer momento então a gente achou que essa seria uma solução viável para a falta de conhecimento que o usuário tem desse uso do reconhecimento facial e os problemas que isso acarreta bom e como a gente pensou em elaborar esse podcast a gente além de fazer uma pesquisa ampla sobre o tema e sobre os acontecimentos como a Paula mencionou a gente também conversou com alguns especialistas do Data Privacy do IDEC como a Elu já agradeceu aqui no começo eu agradeço de novo pela colaboração e a partir dessas conversas e pesquisas a gente pensou em fazer uma análise da proporcionalidade desse projeto no metrô de São Paulo então além de analisar os requisitos legais que já existem as leis que já existem a gente também analisou a adequação finalidade e necessidade desse projeto a nossa estrutura ela foi basicamente essa a gente fez uma introdução explicando o funcionamento do sistema de reconhecimento facial e como isso é uma tendência nos dias de hoje a gente em seguida fez uma análise da adequação e necessidade do projeto abordando como a Paula disse violação e abuso de direitos como de privacidade falta de transparência também por parte da empresa do projeto como a gente vai falar no podcast que a gente vai passar um trecho para vocês a respeito da tecnologia e do uso dos dados pessoais nesse sistema depois a gente também demonstrou e discutiu algumas questões da lei geral de proteção de dados trouxemos também alguns argumentos dos agentes responsáveis por uma cautelar que foi interposta contra a companhia metropolitana inclusive um dos um dos agentes aqui a nossa professora Heloísa e no fim a gente apresentou algumas questões relativas à relação entre o metrô e o usuário com relação de consumo e quais seriam as problemáticas disso num contexto de implementação de um sistema de reconhecimento facial e também trouxemos algumas soluções que a gente acha que seriam adequadas para de certa forma se atentar ao uso dessa tecnologia e aí a gente falou de duas questões principais que poderiam duas soluções principais que poderiam ser feitas que seriam ou garantir procedimentos conforme o nosso todo podcast fala ou explorar banimentos tendo em vista alguns casos internacionais em que isso foi adotado e aí a gente pensou em trazer algum dos trechos principais do nosso podcast para vocês eu vou colocar aqui o som peraí que são os pontos centrais mesmo porque não daria para trazer tudo são 40 minutos mas a gente vai disponibilizar o link aqui também para que vocês acessem tudo na internet me digam se vocês conseguem escutar o uso de direitos e controle se mal utilizada essa tecnologia de reconhecimento facial vocês conseguem ouvir? sim eu beleza vou pô a companhia metropolitana quando foi perguntada a respeito da falta de uma especificação de como funcionaria de fato a tecnologia e como seriam utilizados os dados e questões nesse sentido falou que a coleta de dados realizada nas estações de metrô estaria ligada a segurança pública e atividades de investigação e repreensão a infrações penais de forma que o caso vai ser enquadrado no artigo 4º da LGPD como tratamento de dado necessário a execução de políticas públicas de segurança mas o que isso significa? o artigo prevê que a lei não se aplica para casos de tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais assim a companhia metropolitana quando foi perguntar ai gente calma aí que eu acho que não tá tá no looping eu vou abrir aqui peraí a companhia metropolitana quando foi perguntada a respeito da falta de uma especificação de como funcionaria de fato a tecnologia e como seriam utilizados os dados e questões nesse sentido falou que a coleta de dados realizada nas estações de metrô estaria ligada a segurança pública e atividades de investigação e repressão a infrações penais de forma que o caso vai ser enquadrado no artigo 4º da LGPD como tratamento de dados necessário a execução de políticas públicas de segurança mas o que isso significa o artigo prevê que a lei não se aplica para casos de tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública e atividades de investigação e repressão de inflações penais assim não estariam sujeitas as regulações da LGPD pelo argumento de que o projeto seria de segurança pública mas não podemos nos esquecer de que apesar do artigo excepcionar a aplicação da lei quando os dados coletados forem utilizados para fins de segurança pública há um certo perigo nessa abrangência por dois motivos principais em primeiro lugar há um risco de que as empresas que vencerem a licitação utilizarem as informações e os dados para outros fins a implementação do projeto abriu margem para apropriações indevidas dos dados dos usuários do metrô a LGPD não pode ser de toda descartada nesses casos de segurança pública portanto segundo nem tudo é segurança pública e no caso concreto não é mesmo a própria metropolitana afirmou em sede de procedimento judicial comentado que esses casos em que haveria uso de reconhecimento facial seriam muito excepcionais assim a segurança pública é um pequeno detalhe que compõe o projeto para excepcionar a aplicação da LGPD é uma medida ineficiente em duplo sentido finalístico e técnico não é a melhor opção para fim de segurança pública por ser em um ambiente em que não faz sentido falar em segurança pública ademais não estamos falando de segurança pública pois ela está sendo utilizada apenas para excepcionar a aplicação da lei ainda ainda que estivéssemos falando de segurança pública e o metrô fosse uma ótima opção o projeto não é adequado por estar rodeado de muitas dúvidas inconsistências ainda isso inclusive é reiteradamente analisado no mundo privado em que o reconhecimento facial gera receio apesar de sua utilização abastada por essas razões de inconsistência principalmente da tecnologia e também pensando na privacidade e outros direitos atingidos dos indivíduos pensando em segurança pública com o viés vinculado à esfera penal nos parece ainda mais problemático adotar tecnologia existindo dúvidas em relação a sua segurança utilização e precisão se na esfera privada obstáculos já atrapalham sua expansão e utilização porque na esfera pública e nas áreas envolvidas seria uma boa ideia os riscos se mostram tão grandes em comparação aos possíveis benefícios que o teste de proporcionalidade fica até fácil de ser feito e quais são esses riscos Bia? Bom em primeiro lugar o abuso de direitos e controle se mal utilizada essa tecnologia de reconhecimento facial pode servir como uma ferramenta poderosa de controle e pode acarretar em práticas abusivas discriminatórias e invasão da privacidade de todos nós ainda aos riscos à privacidade a utilização e o descumprimento da finalidade dessa coleta desses dados pessoais sensíveis como gênero sexo e a idade das pessoas pode representar uma violação à privacidade de todos nós accountability já ouviu falar? não é uma tradução literal talvez a mais próxima seja prestar contas mas é a necessidade do Estado prestar contas para você cidadão não é opção é dever cada um que nos ouve deve terminar esse podcast essencialmente com uma certeza o Estado não é superior ao cidadão ele presta apenas um serviço a todos e deve prestar contas sim não há que temer o Estado há que se questionar pelos meios legítimos suas ações e coibir abusos a coibição começa com pequenas ações como por exemplo questionar-se o Estado tem a permissão de vigiar você tem o direito de não ser controlado? bom tendo em vista a crescente tendência internacional ao banimento dessa tecnologia como em São Francisco na Califórnia onde agências do governo baniram o uso de reconhecimento facial por considerarem essa tecnologia consideravelmente violadora de direitos e liberdades individuais vê-se que a melhor e mais eficiente forma de proteger os indivíduos contra essas violações é o banimento e o que o usuário pensando nos nossos ouvintes pode fazer além do que está ao alcance dos juristas como podem contribuir para impedir esse tipo de violação a privacidade a qual querem sujeitá-lo bom além das manifestações existem outros caminhos que podem ser seguidos que tanto amenizem os efeitos colaterais de uma possível implementação como também auxiliem na luta pelo banimento como já mencionado um primeiro caminho a ser seguido é a de requerer que o metrô e a empresa responsável pela tecnologia no presente caso a Angie e Neil Johnson prestem informações relativas aos dados coletados seguindo os princípios da LGPD mesmo se tratando de segurança pública na qual haveria uma excepcionalidade a mencionar da lei o direito à privacidade não pode ser totalmente tolido em nome da segurança pública existindo portanto essa possibilidade de exigência outra alternativa e talvez a que realmente acarrete em um banimento desses sistemas de reconhecimento ainda mais no setor público é de propor uma ação individual requerendo que sua face seja preservada no alcance de tecnologia de reconhecimento em outras palavras dizer que não quer ser filmado por todos os argumentos já expostos como não há como deixar de filmar só uma pessoa a companhia metropolitana e a Angie e Neil Johnson teriam um problema principalmente técnico que acabaria impedindo que fosse filmada qualquer pessoa a companhia metropolitana companhia metropolitana quando foi perguntada a respeito da falta de uma especificação meu Deus perdão desculpa desculpa os problemas técnicos bom agora fica o convite para vocês acessarem pelo QR Code nosso podcast que já está no Spotify em breve vai ser divulgado eu espero que vocês todos estejam dispostos a se conscientizar sobre o tema é muito importante faz parte do cotidiano de muita gente fere todo mundo profundamente pode parecer um assunto distante mas é muito real e é muito atual e é por isso que tem que ser falado muito obrigado gente se alguém quiser escanear a gente também vai mandar o link aqui no chat mas vou deixar vai 10 segundos para quem quiser colocar muito bom deixa aí deixa aí o link já já você tira vou fazer umas notinhas assim em complemento parabéns pelo trabalho eu gostaria de lembrar na linha dessa última afirmação do Antônio que é uma afirmação do grupo que nós temos uma grande infelizmente uma grande incidência de vazamento de dados no Brasil sem a gente troca rosto a gente não troca tanto quanto outros dados biométricos a gente não tem como trocar então o furto de identidade facial é uma coisa seríssima com consequências potencialmente devastadoras para a vítima desse furto além disso eu acho que esse trabalho de vocês ele ele é expressão de uma realidade bem maior do que essa que é o problema da captação e tratamento dos dados por entidades privadas que depois são utilizados para fins de segurança pública e persecução penal e nós temos vários exemplos disso por exemplo no caso da Marielle a determinação de fornecimento de dados pelo Google de uma forma massiva e temos agora muito recentemente essa semana está aí no debate as quebras de sigilo telemático de dados determinadas pela CPI independentemente do mérito não estou discutindo se deveria não deveria contra quem mas são é uma quebra massiva de dados e de novo esses dados estão na posse estão sob tratamento de entidades privadas e não foram tratados colhidos e armazenados etc para fins de segurança pública e agora estão sendo utilizados para essa finalidade essa é uma matéria que merece uma atenção especial por parte dos estudiosos porque ela tende a ser ampla uma vez que ela para o Estado ela não implica em custo nenhum o Estado simplesmente os órgãos as autoridades de segurança pública e persecução penal vão nos entes privados e requisitam os dados por eles escolhidos para outras finalidades e também coloca por fim o que é uma questão interessante porque conforme o grupo destacou o artigo 4º inciso 3 diz que não se submete ao LGPD o tratamento de dados realizado para os fins exclusivos de segurança pública defesa nacional segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão e infrações penais com isso criando uma zona de uma certa confusão porque uma parte desses dados que não sejam colhidos exclusivamente para essa finalidade se submetem ao LGPD e os que se tivessem sendo tratados para fins exclusivos de segurança pública ainda não teriam um instrumento geral de proteção de dados porque não existe uma lei geral de proteção de dados na esfera penal então é muito importante o trabalho de vocês então de parabéns e eu queria fazer uma pergunta para vocês uma pergunta que fica aqui como uma doação da experiência que vocês tiveram e aí muito mais relativa ao método mesmo do projeto vocês escolheram fazer um podcast e eu queria que vocês falassem muito brevemente quais são os desafios de produzir um podcast para enfim no operacional na escolha da linguagem etc etc então desculpa Paula quer começar é rapidinho eu posso você falar depois eu só queria falar que a gente em primeiro lugar escolheu um podcast justamente porque o nosso objetivo principal era alertar o usuário do metrô e a gente queria fazer isso da forma mais clara e simples possível por ser um tema de difícil acesso um tema complicado de se entender quem não é da área entender o que é o reconhecimento facial entender como que isso pode afetar a sua vida então a gente queria trazer esse tema da forma simples e que o usuário do metrô quem realmente está sendo prejudicado por essa tecnologia pudesse entender e a gente viu que um podcast seria a forma mais fácil de fazer uma ampla divulgação que seria algo que seria fácil das pessoas escutarem de ser reproduzido e a gente está contando com a ajuda do Data Privacy e do IDEC para divulgar para a gente então acho que é uma coisa que vai dar para espalhar é um formato que dá para espalhar mais fácil acho que a Ana pode falar um pouco como foi a elaboração do podcast em si mas eu acho que foi isso a gente escolheu por ser de fácil acesso então apesar de a gente ter bastante ajuda do Data Privacy e do IDEC principalmente na divulgação a gente se vê com uma dificuldade inicial que é a gente que não tem uma experiência muito grande com fazer um podcast então essa foi a nossa primeira experiência com isso é como manter um ouvinte interessado no podcast ao longo do tempo porque não é um podcast curto são 40 minutos com um tema pesado assim apesar de ser um tema cotidiano importante é um tema que aborda várias questões jurídicas e tecnológicas que acabam sendo pesadas então esse foi um desafio bastante grande do grupo que é manter uma linguagem acessível mas que não não perdesse nada de conteúdo e tentar fazer com que esse podcast fosse uma um momento que as pessoas escutassem e não cansassem elas além das outras dificuldades que é editar um podcast em primeira mão como a gente nunca tinha feito antes mas acho que principalmente esse adotar essa linguagem do podcast que a gente ainda não conhecia tão bem muito bom obrigado mais algum comentário eu queria pode falar Oi oi gente eu só queria na verdade parabenizar o grupo pelo trabalho que eu achei super interessante assim o foco de fazer um trabalho de comunicação sobre isso porque eu acredito que a comunicação sobre o problema seja uma coisa muito relevante e enfim que às vezes realmente uma grande parte da população vê com bons olhos esse uso de tecnologia de monitoramento de reconhecimento facial sem ter ideia mesmo dos riscos das coisas que elas são submetidas e isso me lembrou enquanto estava vendo a apresentação de vocês até mesmo uma notícia de ontem de que o aeroporto de São Paulo está começando a usar reconhecimento facial assim como alternativa à apresentação de documentos e a notícia fala sobre isso de uma maneira super otimista sem pensar nos riscos e achei até interessante que tem um momento que eles falam não, mas essa iniciativa está completamente de acordo com a LGPD com os critérios da LGPD como se só isso bastasse como se não tivesse que ter um pensamento para além do que está expressamente previsto na lei se tem quais são os custos-benefícios disso qual é a proporcionalidade dessa medida que tipo de riscos que as pessoas estão submetidas de viés de algoritmos e até o próximo grupo vai falar sobre isso então eu acho que a maneira de comunicar sobre isso é muito importante e enfim acho super relevante que mais pessoas tenham acesso a esse debate de fato era só esse comentário mesmo maravilha eu queria também parabenizar o grupo eu acompanhei bem de perto o desenvolvimento desse projeto eu vi o esforço que tanto a Paula como a Ana mencionaram agora de traduzir conceitos jurídicos complexos difíceis de maneira inteligível para a população que de fato como a Bárbara já disse é uma dimensão muito importante do direito que às vezes a gente esquece ou relega um segundo plano então vejo que meu enfim as felicitações ao grupo pela feliz ideia de buscar essa tradução para os usuários e usuários do metrô e um pouco na na linha do que a professora Heloísa Estelita já disse no comecinho este caso traz também vamos dizer as dificuldades que estão colocadas agora a partir da LGTB de uma ampliação indevida do conceito de segurança pública justamente para se tentar escapar vamos dizer assim das garantias dos direitos dos deveres dos procedimentos previstos ali na LGTB a gente percebe isso muito claramente no caso do metrô eles chamam esse reconhecimento facial que foi objeto de uma licitação que é uma empresa que está implementando ali em São Paulo de uma medida assim que seria justificada pela necessidade de se promover a segurança pública seja em razão de busca de pessoas desaparecidas de pessoas eventualmente de crianças desaparecidas um argumento muito usado como também para coibir eventuais atos criminosos ali nas dependências do metrô então me parece que essa também infelizmente é uma tendência que a gente vai ver nos próximos anos e contratos de se justificar uma vigilância massiva inclusive em espaços que não são prioritariamente destinados à segurança pública para com isso fugir vamos dizer assim dos parâmetros e da regulação mais estrita ali feita pela LGTB mas eu deixo aqui parabéns para o grupo e vou acompanhar aqui o podcast na íntegra que vocês fizeram muito legal espero que seja que tenha bastante acesso para que as pessoas conheçam os seus direitos reconheçam os seus direitos ali como usuários do metrô então acho que bom vamos seguir então agora o próximo o próximo produto se chama ao menos provisoriamente transparência no tratamento de dados por unidades de inteligência financeira os autores desse trabalho são o André Biauski o Antônio Vento Eduardo Messina e o Oliver Wigering e apenas fazendo uma brevíssima introdução uma unidade de inteligência financeira é um órgão destinado a receber comunicações de operações suspeitas de lavagem e produzir relatórios para as autoridades de persecução penal aletando sobre essas suspeitas e eventualmente dando causa assim a instauração de investigações e o que acontece no tratamento de dados por essas unidades de inteligência financeira que no Brasil a nossa UIF Unidade de Inteligência Financeira se chama COAF hoje alocada dentro do Banco Central elas tratam dados não só dados pessoais mas também dados de uma qualidade especial dados sigilosos por exemplo os dados que são fornecidos pelo sistema financeiro nacional corretoras de valores imobiliários bancos mesmo uma grande parte dos dados que o COAF recebe são dados além de pessoais dados também protegidos por sigilo nesse âmbito eu acho que a equipe e vocês depois esclareçam por favor parte de uma premissa que é a premissa de que essa matéria esse tratamento de dados é feito é realizado para fins exclusivos de segurança pública então praticamente uma fama clara pelo menos no âmbito das UIFs claramente fora do âmbito da LGPD regulado então parcialmente pela lei 9613 que é a lei de lavagem de capitais e parcialmente pela lei complementar 105 que é a lei que institui o sigilo bancário ou financeiro né mais precisamente financeiro no Brasil então são dados extremamente sensíveis uma quantidade de dados enorme e que não encontra ainda uma lei geral de proteção de dados né para cuidar desses dados por exemplo e isso a gente vai ver já já não existe um marco temporal para eliminação desses dados no banco de dados do COAF não estão regulados os direitos dos titulares dos dados com relação a informações há uma série então de lacunas de garantia de direitos dos titulares dos dados por esses órgãos mas qual foi o viés que o grupo escolheu né e não foi esse viés de todos os direitos dos titulares mas principalmente um viés que é necessário inclusive para a gente avaliar o que nós precisamos de implementação de direitos de 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 titulares de dados então por exemplo tenho direito a acesso ou não mas eu preciso saber que tipo de tratamento essas pessoas terão e para isso é necessária a transparência dessas UIFs o que o grupo fez analisou vários países eu não vou dar spoiler aqui agora mas analisaram vários países estabeleceram um benchmark e depois analisaram o COAF brasileiro como está o nível de transparência transparência quer dizer o que explicar ao público como eu trato os dados que eu recebo então agora deixo por conta deles fazerem a sua apresentação muito obrigado Heloisa por apresentar dar uma introduzida eu vou compartilhar aqui a tela com vocês um segundo um segundo gente que deu problema aqui perdão e aí Obrigado. Ok, desculpa, gente. Vocês estão vendo certinho? Sim. Boa, perfeito. Então, desculpa mais uma vez, prazer, meu nome é Oliver, meu grupo sou eu, o André, o Antônio e o Eduardo, e a gente vai tratar sobre a transparência no tratamento de dados por UIFs. No projeto a gente vai dar uma... Ok, a gente vai primeiro fazer uma breve introdução, depois a gente vai explicar um pouquinho o que é uma UIF, o que elas fazem, a finalidade delas, explicar brevemente sobre como funciona a COAF, depois disso uma análise das UIFs e os resultados, por fim a criação do Mentmark e depois a conclusão. Então, pra isso, eu vou passar a palavra pro Antônio Vento, que vai explicar um pouquinho sobre a nossa conclusão. Sobre a nossa introdução, desculpa. Oi, bom dia. Na nossa introdução a gente separou quatro pontos que a gente achava fundamental pra começar a entender nosso trabalho, que é a prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, a exigência de transparência no direito de produção de dados, a proteção de dados pessoais no direito positivo brasileiro e atuação do COAF, e o objetivo, metodologia e classificação dos países examinados. Primeiro, pra gente dar uma contextualizada, o crime de lavagem de dinheiro, segundo o FMI, eles estimam que de 2% a 5% do PIB mundial é fruto de operações de lavagem de dinheiro. Com essa quantidade financeira tão relevante envolvida nesse crime, e mais ou menos na década de 90 e nos anos 2000, teve um grande esforço mundial pra tentar diminuir esse crime. E com esse grande esforço foram criadas as FIUs, que são as WIFs em português, que são as Unidades de Inteligência Financeira. E o nosso trabalho tá totalmente relacionado a essas WIFs. Essas WIFs funcionam como um banco de dados, onde eles armazenam e fazem o tratamento de dados de diversas operações financeiras, que, como a professora tinha explicado antes também, tem alguns desses dados que são pessoais, a maioria desses dados são pessoais, alguns dados desses são sigilosos também, e por isso a importância dessa proteção de dados em relação a essas transações. E no Brasil, o que nós temos como WIF é o COAF, que é o que alisa essa função. Acho que você tirou da apresentação, Oliver. Tá certo? Tá. No nosso trabalho, a gente pegou essas três leis como as principais, em um quesito mundial e brasileiro, que falam sobre a transparência na proteção de dados. Em questão, no Brasil, a gente pegou a LGPD, que é especificamente a lei sobre proteção de dados, e o artigo 6º, inciso 6º também, que define que a transparência é referida como um dos principais norteadores da atividade de tratamento de dados pessoais. A gente também pegou a diretiva europeia, que em dois dos seus artigos também apresenta essa importância da transparência da proteção de dados, mas ela define alguns quesitos para as autoridades de como elas devem tratar os dados, como elas devem enxergar essa transparência e delimita limites para isso. A gente também pegou o regulamento europeu, 679, que tem o artigo 5º, parágrafo 1º, que, assim como a LGPD, define que a transparência na produção de dados é fundamental, e é um princípio que deve ser sempre levado em consideração. Na questão do direito mais especificamente brasileiro, como a gente falou, tem o COAF, e a função do COAF é definida no artigo 3º da Lei 13.974, e o COAF é definido como a unidade de inteligência financeira, e o objetivo dela é fornecer inteligência financeira para o combate do crime de lavagem de dinheiro. O problema dessa regulamentação é que na LGPD, no artigo 4º, inciso 3º, tem essa série de órgãos que não são incluídos na LGPD. Então, como o COAF se encontra em uma dessas quatro opções, ele não entra na LGPD. Então, basicamente, o COAF não tem uma lei específica que delimita como ele deve fazer o tratamento de dados, como ele deve exercer essa transparência, ao contrário do que a gente viu no caso europeu. Só que, com uma tentativa legislativa para acabar com esse problema, é um projeto de lei que é a LGPD Penal, mas esse projeto ainda está em tramitação. Então, por enquanto, o COAF não é subordinado a nenhuma lei específica na questão de transparência e tratamento de dados. Perfeito. Obrigado, Antônio. Então, agora eu vou explicar um pouquinho da nossa metodologia para a gente chegar no entregável final, que era a criação do benchmark. Na etapa 1, a gente fez um aprofundamento do tema. Então, nessa etapa, a gente tentou compreender um pouquinho melhor o que uma UIF faz. Então, dar uma pesquisada, ver qual é a finalidade dela, qual a área de atuação, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo em que a gente estudou um pouquinho mais sobre a COAF, para depois, posteriormente, a gente conseguir fazer uma análise comparada entre a COAF e as UIFs que a gente for analisar. A segunda etapa é a de determinação de escopo para a pesquisa. Nesse momento, a gente escolheu quais seriam os países que teriam suas UIFs estudadas. Então, a gente escolheu países da União Europeia, do Grupo Egmont, países da América do Sul e da América do Norte. No total, foram mais de 41 países estudados. E vale ressaltar também que a gente escolheu a União Europeia, por exemplo, porque elas estão todos com base em uma mesma legislação, como o Antônio mencionou. Então, era interessante entender como que seria a diferença dos sites em cada um desses países. A terceira etapa é a definição dos critérios. Então, a gente definiu a navegabilidade, informações sobre tratamento de dados, disponibilidade de informações sobre a estrutura da UIF e disponibilidade de informações sobre quais dados o cidadão pode requerer saber. Nesse momento, a gente usou cada um desses critérios para analisar mais de maneira equiparada cada uma das UIFs. Então, determinar algumas notas de 0 a 10 com base nesses critérios específicos para facilitar depois a divisão em categorias, que é a etapa 4. Nessa divisão de categorias, a gente definiu em cinco categorias, sendo que a quinta são os países menos completos e a categoria 1 são os países mais completos. Nessa categoria 1, então, a gente pegou esses países que são mais completos e deu uma análise um pouco mais aprofundada. O objetivo disso era pegar as boas posturas e fazer uma compilação de o que a gente tem que levar em consideração para fazer a criação do benchmark. Nessa criação do benchmark, a gente selecionou alguns critérios também, de novo, para analisar cada um desses países da categoria 1 de maneira equalitária. Então, a gente escolheu a existência de um site, descrição de como é feito o tratamento de dados, linguagem acessível, profundidade e comunicação. Com base em todos esses critérios, a gente analisou cada um desses países da categoria 1 para, de novo, compilar como que seria o melhor benchmark, como seria a melhor maneira de fazer essa transparência de dados. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre quais foram as unidades de inteligência financeira que a gente selecionou e, em linha geral, explicar qual que é a finalidade de uma unidade de inteligência financeira. Bom, como o Oliver antecipou, a gente analisou 41 países, distribuídos eles entre as duas Américas, não, entre a América do Norte e a América do Sul, Europa e Ásia, com um foco maior na Europa pelo maior número de países e pela questão regulamentatória que o Oliver falou também. Então, acabamos analisando todos os países que vocês conseguem ver na apresentação. E quanto à finalidade de uma UIF, em linhas gerais, a UIF, como foi antecipado, ela tem a finalidade de coletar dados e angariar materiais sobre crimes de lavagem de dinheiro. Não só isso, como também combater atividades de financiamento ao terrorismo e elas são um ponto comum entre a maioria dos países do mundo, que apresentam uma estrutura como essa, para justamente fazer essa coleta de dados e depois possibilitar e municiar a prossecução penal com relação a esses crimes. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o COAF, que é a UIF brasileira, que era um ponto de partida para o nosso estudo para entender que situação se encontra a UIF brasileira e tentar estabelecer parâmetros e comparações com as UIFs dos países citados anteriormente. Primeiro, para um breve histórico, o COAF foi criado em 98, junto com a Lei 9.613, que tipifica o crime de lavagem e, nesse mesmo ano, o Brasil entrou para o Grupo Jagmon, que é um mecanismo internacional de combate à lavagem de dinheiro. Em 2020, a UIF brasileira, o COAF, foi reestruturado, passando a ser parte da estrutura administrativa do Banco Central. Agora, passando para as informações que a gente julgou importantes e essenciais que são encontradas no site, sobre especificamente o tratamento e proteção aos dados, eu destaco essas quatro informações que estão na apresentação. A primeira, a recepção de comunicações, que ela explica um pouco para o público que está acessando o site que tipo de comunicação podem ser feitas ao COAF, que são duas, o COE e o COS, que é comunicação de operação suspeita em espécie e comunicação de operação suspeita. E ele dá, em linhas gerais, um parâmetro sobre o que caracteriza cada uma das comunicações. Passando agora para a análise de informações, nesse tópico do site se explica um pouco sobre o trâmite interno que a comunicação é submetida. Então, a que órgãos internos ela é distribuída quando chega o COAF, que tipo de mecanismos de análise são submetidas à comunicação, como é feita a separação e o uso de critérios entre as comunicações e, daí, em linhas gerais, o passo a passo de como é feita a análise das informações desde a comunicação até o RIF, que é o relatório de inteligência financeira. Passando agora para a disseminação de RIFs, nesse tópico do site se explica bem brevemente sobre a proteção eletrônica e a segurança eletrônica que os RIFs têm, já que os RIFs são um documento extremamente sigiloso e que contém dados bancários e financeiros que estão submetidos a um tipo de legislação muito específica e, nesse ponto do site, o COAF se ocupa em explicar o tipo de proteção eletrônica que é feita. E, por último, o relatório de atividade de 2020, que é um dos relatórios anuais que o COAF produz, nele tem um pouco das informações explicadas anteriormente, como a recepção, análise de informações e a disseminação, com um grau um pouco maior de especificidade e um pouco maior número de detalhes. Mas, tirando isso, um ponto que a gente julgou muito importante e que não estava contido no site em si é o banco de dados do COAF que ele explica de onde e que tipo de informações o COAF usa para fazer suas análises. Então, dados da Cidade Federal, dados do Google, entre outros, no relatório chamado de bases complementares, que não é muito específico. E, basicamente, é isso. Então, a gente pode traçar uma linha geral que o COAF tem no seu site informações genéricas, apesar de ser um site bem estruturado e bem organizado, mas as informações são genéricas e caberia um grau um pouquinho maior de especificidade. Tipo assim. Agora, passando para uma parte um pouco de, explicando como é que foi a nossa análise das WIFs, a gente basicamente estabeleceu quatro critérios segundo os quais a gente avaliaria os sites das unidades. São eles, navegabilidade do site, informações sobre tratamento de dados, ou seja, transparência, né, sobre tratamento de dados, informações sobre estrutura da WIF e informações sobre quais dados o cidadão pode requerer. A gente deu a cada um desses critérios um peso, de acordo com a importância deles para a finalidade da nossa pesquisa, e aí a gente fez uma média ponderada, né, chegando a uma nota final de 0 a 10. Aqui a gente tem um exemplo do Canadá, demonstrando como é que foi feito o cálculo para chegar à nota de 8,6. Pode passar. E aqui falando um pouquinho mais sobre os dados em si, né, sobre como é que ficou a divisão dos países entre as categorias. Nas Américas, a gente pode ver que tem uma predominância de países na categoria 4, então, no geral, uma qualidade bem baixa dos sites dessas WIFs. Para os países asiáticos, que a gente viu predominância na categoria 5, então, de novo, baixíssimas notas no geral. Na Europa, o cenário já é um pouco melhor, tendo vários países na categoria 2, mas também muitos na categoria 5, demonstrando que isso é algo que a gente vai falar no próximo slide. Em média, os países têm notas bem baixas e, no mundo, a concentração fica mais na categoria 2 e na categoria 5. Pode passar. Bom, então, para as Américas, a média das notas do país de 0 a 10 ficou de 3,98, que é algo bem, bem baixo, demonstrando uma baixíssima transparência como um todo das WIFs, com um desvio padrão que demonstra um alto desnível entre os países. A Europa apresentou a média mais alta, de 4,97, com um desvio padrão de 3,06, que também é um desnível muito grande. Na Ásia, a média ficou de 3, com um desvio padrão de 3,47. E no mundo, como um todo, ou seja, olhando todos os países em conjunto, a média de 4,36, com um desvio padrão de 3,05. Então, no geral, as WIFs apresentam sites de baixa qualidade com transparência muito escassa. Analisando agora a média de cada critério, pode voltar, Oliver, um minutinho. Analisando agora a média de cada critério, pode-se ver também que as notas são bem baixas. A navegabilidade do site tende a ser o critério mais alto, mas a própria transparência sobre tratamento de dados apresenta uma média bem baixa, de 4,19, com um desnível muito grande entre os países. Pode passar. Aqui a gente também tem os países que acabaram caindo na categoria 1, são esses seis. Não acho que tem porquê passar os destaques deles um a um, mas foi com base neles que a gente construiu o benchmark que vai ser explicado já já. Esses são países que apresentam sites muito bons, com altos níveis de transparência sobre o tratamento de dados, sobre a estrutura das WIFs e em todos os nossos critérios em geral. Algo em comum sobre eles são sites bem organizados e transparentes. Perfeito. Obrigado, Messina. Então, agora, para a parte do benchmark em si, a gente chegou à conclusão de que, para ter essa transparência no tratamento de dados, é essencial que haja a criação de um site. Mas também, esse site também não pode ser uma coisa extremamente generalizada, mal feita ou desorganizada. Então, a gente definiu alguns critérios, esses seis critérios, que se eles forem feitos de maneira bem feita, o site vai estar extremamente satisfatório. Então, começando com a parte sobre a WIF. Nesse momento, é importante que o site destaque o que é uma WIF, como ela está sendo organizada, qual o objetivo, e sempre de maneira bastante clara e didática. Outro ponto importante é o contato. Então, os canais de contato da WIF, esse é importante tanto para as pessoas tirarem dúvidas ou pedirem outras informações, como também para elas poderem fazer até denúncias. Então, elas entraram em contato com alguma coisa, alguma transação que pode ser considerada suspeita, eles mandam lá para a WIF para analisar. Além disso, pessoas que já foram investigadas têm o direito de ir lá conversar com a WIF com o objetivo de saber quais são essas informações que foram investigadas com o intuito de fazer a retificação. Além disso, é importante ter uma página, uma sessão para publicação. Nessas publicações tem que ter, por exemplo, relatórios anuais, explicação do que são transações suspeitas, esse tipo de coisa que vai aumentar a facilidade das pessoas entenderem o que está acontecendo e entenderem o que a WIF faz. Outros dois pontos que andam caminhando junto é a legislação nacional, internacional, então explicar como que é a legislação sobre lavagem de dinheiro e combate ao financiamento de terrorismo, mas não só se limitar a isso, também é importante trazer a legislação que fala sobre a proteção de dados. A gente achou que isso seria bastante eficiente na compreensão de como funciona. Outro ponto a se tocar são os órgãos envolvidos, então falar quais são os órgãos subordinados envolvidos nas atividades da WIF, tanto assim como falar como ter acesso a eles e entender melhor o que eles fazem. Então é sempre interessante colocar, por exemplo, um link para a página desses órgãos. E por fim, manuais, que seriam guidelines para a maior compreensão. Então nesses manuais explicaria de novo o que é uma transação suspeita, como que é feito passo a passo o processo da atividade, assim como fazer o contato com a WIF, esse tipo de coisa. Ademais, um dos grandes problemas que a gente encontra na hora da benchmark é como ser transparente quanto ao tratamento de dados e não alertar os possíveis autores sobre como o processo de detecção é feito, ou seja, como não fazer o tipping off, mas ao mesmo tempo ser transparente com as informações. Então a gente percebeu que seria essencial fazer relatórios periódicos que quantificam e expõem as atuações na WIF, mas cabe às próprias WIFs terem o discernimento de saber o que seria essencial e o que não seria essencial. Mas para ajudar nessa transparência, é sempre importante utilizar uma linguagem acessível que não se limita apenas a não utilização de termos técnicos, por exemplo, mas explorar o uso de outras formas de comunicação, por exemplo, vídeos, imagens, gráficos e etc. Além disso, de novo, a gente volta para o contato entre a WIF e o público, que é sempre relevante ter esse contato bastante fácil, tanto para tirar dúvidas, quanto para ter acesso às informações para a retificação ou até denúncia de atividades suspeitas. Bom, passando agora para a conclusão que tenta resumir e trazer os pontos essenciais dos slides anteriores, a gente trouxe esses cinco pontos principais, eu não quero me estender muito justamente pelo tempo, mas o primeiro deles é o nível médio baixo, que, como o Eduardo explicou, o nível médio das notas atribuídas das WIFs é baixo, então, em geral, as WIFs não são transparentes e não apresentam informações relevantes para o público sobre o tratamento e a proteção de dados. O segundo ponto é a padronização, que foi um aspecto que a gente considerou que é o caminho para chegar ao nível médio das WIFs alto, então, tentar padronizar o site e padronizar as informações que são apresentadas ali nos sites entre todas as WIFs. O terceiro são os mecanismos internacionais que estão totalmente ligados à padronização, já que, nas últimas décadas, os países do mundo vêm unindo esforços para combater a lavagem de dinheiro por meio do grupo de Egmon, por exemplo, a gente julgou que a atuação desse mecanismo como grupo de Egmon como um meio de padronizar o site seria fundamental e traria uma base comum para todos os sites das WIFs do mundo. O quarto ponto que a gente julgou como um dos mais importantes, mais fundamentais para a pesquisa é a legislação específica, porque nos sites da categoria daqueles países que foram apresentados, principalmente, as informações sobre o tratamento e a proteção de dados são documentos mostrando justamente a legislação específica que o país tem sobre aquele tema. Então, a transparência é totalmente ligada com a legislação que o país tem sobre isso. Então, pode ser um pouco distante do site, mas trazer uma legislação específica e transparente que aborda esse tema com rigor é fundamental para justamente melhorar a transparência do site. E, por fim, acho que um ponto que é comum dos outros quatro, das outras quatro conclusões, é a novidade do problema. Que esse é um problema que é muito recente, que ainda não foi tão bem trabalhado, que também pode ser uma causa das outras conclusões do nível baixo que a gente encontrou. Então, acho que é justamente um esforço que deve ocorrer nos próximos anos, nas próximas décadas, para justamente trazer um nível comum das WIFs e melhorar esse nível de transparência. E acho que é isso. Muito obrigado por assistir. Muito bem. Muito bom. Vai lá, Elô. Muito bom. Obrigada para o grupo pela apresentação. Eu já ia quase mandar um recadinho para vocês em relação ao tempo, mas acho que deu para ficar bastante claro aqui para a gente tudo o que vocês precisavam apresentar. Acho que é muito interessante, né, essa avaliação do grau de transparência, mas em que medida, e essa é uma das perguntas que eu faço para vocês, em que medida essa avaliação, né, dessa transparência dialoga ou não com a qualidade da legislação, né, ou seja, a gente está falando de um problema de legislação ou a gente está falando de um problema de ordem institucional, né, queria ouvir o grupo sobre isso. E um segundo ponto, né, de comentário mais geral, se refere a o que essa falta, né, de uma legislação clara, precisa, que diga exatamente o que pode, o que não pode ser feito em quais circunstâncias, acaba gerando. E o debate que tem sido colocado aqui no Brasil, né, tem como uma das suas, vamos dizer, características, né, a judicialização desses critérios, né, se esses critérios não estão dados pela lei, eles passam a ser dados pelas decisões judiciais. E, infelizmente, né, no nosso caso, isso tem significado, enfim, parâmetros diversos, decisões de ocasião, né, que, inclusive, tem gerado um certo oportunismo, vamos dizer, político e judicial, né, seja em alocação desse órgão, seja na delimitação do que pode e não pode ser feito, a depender daquele caso que está em julgamento. Eu acho que vocês mostram muito bem, né, a necessidade da transparência, de como é possível estabelecer critérios para medir tudo isso, mas me parece que, no caso brasileiro, a gente está diante de desafios já muito concretos, né, que estão dados aqui em relação à maneira como o direito brasileiro e as instituições brasileiras têm procurado suprir essa falta de legislação. E acho que só para deixar também bastante claro de que, infelizmente, a legislação não está em tramitação ainda, né, se eu não me engano, a gente está falando ainda de um anti, né, projeto, não há um projeto ainda em tramitação, mas se eu tiver errado, eu adoraria ser corrigida aqui, inclusive nesses comentários. A gente pode responder, professor? Sobre a... Então, é uma excelente pergunta, Elô, porque era exatamente esse um dos motivos que a gente usou, por exemplo, a União Europeia como fonte, como escopo da nossa pesquisa, porque a gente queria entender como que cada um desses países, estando regulados pela mesma legislação, lidariam com essas questões. Mas aí, por exemplo, a Estônia é um país que a própria legislação sobre proteção de dados, etc., é bastante claro sobre esse ponto de vista. Então, quando você vai olhar o site deles, ele é bem mais organizado, tanto é que está com a nota mais alta lá. Então, no nosso relatório, a gente aborda esse tópico de maneira bastante clara, mas é assim, tem uma relação direta entre a qualidade da legislação, ou melhor, a profundidade da legislação com o conteúdo que está no site. Então, por exemplo, quando a gente pega uma COAF que não tem uma legislação específica sobre a proteção de dados, sobre a transparência da proteção de dados, ele vai estar um pouquinho inferior nesse quesito, mas a Estônia, por outro lado, tem uma legislação que já, de fato, explica como é o passo passo a passo. Então, já explica como que é o processo que vai ter esse processamento de dados, análise de dados, isso já, isso aparece no site de maneira clara. Então, com certeza, tem uma relação aí, e exatamente como o Biauski comentou, que a parte da criação de legislação específica é extremamente relevante para solucionar esses problemas. Inclusive, enquanto a gente estava fazendo a nossa pesquisa, saiu a nova LGPD da Espanha, que a Elisa Estelita comentou com a gente, etc., só que a gente não conseguiu dar uma olhada, uma aprofundada de fato nisso, mas a gente sabe, deu uma olhada, uma passada de olho e percebeu que vai ter, sim, uma mudança no site da UIF espanhola, muito porque a legislação trata sobre essa questão de transparência, etc., e vai realmente ter um impacto direto nessa questão que a gente está abordando no relatório. Eu me fiz claro, se tiver alguma muito interessante, porque vocês estão explorando, vamos dizer, a convergência da LGPD, da lei de acesso à informação, da necessidade de uma transparência ativa, que se manifeste através desses canais de comunicação oficial, sobretudo do site, então acho que é um ponto muito interessante para ser explorado, eu estou ansiosa para ler o trabalho que vocês entregaram ontem e fazer esses comentários. Parabéns para o grupo. desde já. Temos mais alguém? Era só para falar que eu acho que a LGPD Penal realmente não está em tramitação ainda, como ela não foi aprovada, a gente não entrou muito na análise dela, mas eu vi que eles tinham feito uma comissão especial para fazer o anteprojeto, mas eu acho que a parte da tramitação realmente estava errada. Obrigada pela coleção. O anteprojeto foi entregue em novembro do ano passado para o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, mas ele não foi ainda convertido sequer em projeto de lei, então está lá como uma mera sugestão, não é nenhum projeto de lei ainda. Maravilha. Gente, se não tivermos mais comentários, acho que podemos seguir, então, com a nossa apresentação. Agora a gente vai acompanhar um caso muito interessante, eu acompanhei o grupo, eu vi que deu muito trabalho para fazer de construção, de um estudo de caso que está, neste momento, se desenrolando aqui no país, no que se refere às políticas de reconhecimento facial na cidade de Salvador, e mais amplamente ali, conduzidas pelo Estado da Bahia. O grupo feito, composto pela Ana Beatriz Pires, pela Gabriela Cavagnoli, pela Gabriela Cotello, pela Glenda Visani e pela Letícia Gôngora, escreveram um trabalho, um estudo de caso intitulado Alvos para Determinados, reconhecimento facial na Bahia. São informações que eu acredito que só elas conseguiram reunir até o momento, e eu sei que o Alan está acompanhando a gente agora através dessa transcrição, e ele foi muito essencial, um parceiro essencial para que esse trabalho atingisse os seus objetivos, então eu já deixo aqui o agradecimento formal vindo das professoras em meu nome, também no nome da Heloísa Estelita, de todo o apoio e atenção que vocês deram para as nossas alunas na construção desse caso. E o resultado é muito surpreendente, então eu já deixo também os parabéns para o grupo que, com todos esses desafios de pouca transparência, pouca sistematização de informação, uma falta de boa vontade, vamos dizer, de administradores públicos e emprestarem contas pelas suas decisões, conseguiram construir um caso bem consistente em relação às políticas de reconhecimento facial na Bahia e como elas têm sido usadas na persecução penal. Eu acho que talvez, Helo, esse seja o caso mais central no objetivo desse projeto do semestre, que era pegar a proteção de dados, reconhecimento facial na interface com segurança pública. Talvez seja o projeto mais certeiro ali para a gente explorar todas essas questões que são colocadas como problemáticas em todo este ponto. Então, eu já passo aqui, é feita essa brevíssima introdução, já passo a palavra para as alunas do grupo para apresentarem os seus resultados. vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem nos assistindo, muito obrigada por todo mundo que está aqui também e ajudando o trabalho. Nosso grupo vai falar sobre alvos pré-determinados, então, um estudo de casos sobre como foi implementada a tecnologia de reconhecimento facial na Bahia. O grupo conta com Ana Beatriz Santos, Gabriela Cavagnoli, Gabriela Cotelo, Glenda Vizani e eu, Letícia Gôngora, e nós vamos falar um pouco sobre como, assim como já foi introduzido muito bem pela professora Heloísa Machado, sobre o que achamos do caso, como ele se deu, qual é a trajetória e quais os possíveis impactos que isso pode ter, principalmente com relação a vieses racistas. Pode passar. Bom, para guiar um pouco, nós vamos falar primeiramente sobre a tecnologia de videomonitoramento e reconhecimento facial, depois falaremos sobre o uso desse reconhecimento em Salvador, na Bahia, e logo em seguida falaremos sobre esse reconhecimento a partir da Constituição, da LGPD e de decretos que vieram ao longo do caminho, finalizando então com uma perspectiva um pouco mais teórica sobre populações marginalizadas e tecnologias de repressão. Bom, então gostaria de agradecer à professora Luísa por essa apresentação que você fez, também para a Letícia de ter introduzido aqui, e primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da tecnologia de videomonitoramento e do reconhecimento facial em si. Então, como ela funciona e de onde que essa tecnologia vem. Então, primeiramente, como ela funciona, né? O rosto, o que a gente fala, é um dado biométrico, então ele é que nem uma impressão digital. O dado biométrico é esse que você consegue diferenciar de um indivíduo para o outro. Então, ele varia e você consegue ser identificado por meio dele. O reconhecimento facial, então, seria o conjunto de ferramentas que são usadas para realizar processos, né? Nessas imagens e vídeos do rosto, desse dado biométrico a fim de achar correspondências. De um modo bem geral, o software de reconhecimento facial, eles recebem imagens, Como eles funcionam? Eles recebem imagens de diferentes fontes para criar uma base de dados. A partir dessa base de dados, o software é, então, treinado, para que, depois de treinado, ele possa receber imagens das câmeras de vídeo monitoramento e as comparar para tentar achar uma correspondência. Essa comparação, na verdade, é o ponto, acho que, mais complicado do reconhecimento facial, porque ele depende do método que vai ser usado. São vários métodos que podem ser utilizados e que foram utilizados no decorrer desse século até o final do século passado. A gente, por questão de tempo, não vai passar por eles aqui, mas fica, então, nossa ressalva de que são vários. De onde que vem? Bom, o vídeo monitoramento e o reconhecimento facial, eles vêm, na verdade, da fotografia. E a fotografia, na verdade, é uma tecnologia que data do século XIX. No século XIX, quando ela foi criada, quando ela foi idealizada, ela era, na verdade, feita para tirar fotos de membros da elite, por ser muito cara, por ser de pouco acesso. Os membros de elite da época eram pessoas brancas. Então, quando você tinha fotografia desde o seu começo, então, por essas câmeras analógicas, priorizava-se, então, a captura de fotos de pessoas brancas. Então, por exemplo, até a metade do século XX, era usado para você fazer a revelação das fotos o que a gente chama de Shirley Card, que era uma foto de uma mulher branca que era usada como uma medida de calibração. Então, de luz, de sombra, de cor, de contraste. Isso fazia com que as fotos das pessoas brancas fossem reveladas com maior nitidez, enquanto das pessoas negras fossem registradas de modo não ideal, com menos nitidez. Na fotografia, então, até hoje, há esse viés racial, por ser uma coisa muito recente. o padrão é visto como tom de pele claro, enquanto os outros tipos de pele precisam de correções manuais do fotógrafo. O problema disso para o reconhecimento facial, para o vídeo monitoramento. Dessas câmeras analógicas que a gente fala do século XIX, vieram que a gente fala que são as câmeras digitais, mais no final do século XX, e essas câmeras digitais, as fotos dessas câmeras digitais, foram as que alimentaram a maioria das bases de dados que treinam o reconhecimento facial, que nem eu falei no funcionamento. Então, essas fotos ainda carregam esse histórico, essas fotos, essas bases de dados, as tecnologias, ainda carregam esse histórico e esse viés racial. E o ponto do trabalho é que quando você usa um algoritmo que é essencialmente racista, o resultado é a automatização da discriminação em si. Então, basicamente, quando você tem, isso faz com que na tecnologia de reconhecimento facial tenham mais erros em correspondências com pessoas negras, o que a gente chama de falsos positivos. Daí pode passar para o próximo slide. Então, a gente vai falar um pouco sobre o uso do reconhecimento facial, especificamente no caso de Salvador, Bahia. Ele tem, na verdade, dois momentos principais, que são esses dois projetos que a gente vai falar, mas eu vou dar primeiro um contexto, então, de por que ele foi criado. Então, em 2013, 2014, foi na época da Copa das Confederações e na Copa do Mundo da FIFA, foi percebida uma necessidade de melhora na segurança pública. E com isso, foram investidos 95 milhões de reais pelo governo federal e estadual da Bahia para atender essa demanda. E com isso, foram instaladas câmeras em viaturas e a responsável por todo esse processo foi uma empresa de informática que se chamava Eu Corte Inglês Brasil LTDA. Bom, falando mais especificamente sobre o projeto. Em 2016, então, foi, na verdade, criado o projeto Videopolicionamento Mais Inteligência na Segurança. Isso, na verdade, foi a partir de um decreto que colocou o Centro de Operações e Inteligência dentro da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que a gente chama de SSP Bahia. Esse Centro de Operações e Inteligência começou a utilizar os sistemas de comunicação e videomonitoramento para fins de segurança pública. Então, utilizar sistemas de comunicação e videomonitoramento para isso. Foi celebrado, então, um aditivo contratual, nesse contrato que tinha com a Corte Inglês, para trazer os equipamentos e as tecnologias da Huawei para a Bahia. Então, daí o Corte Inglês a responsável passou a ser a Huawei. nisso foram investidos em 2018 18 milhões de reais pelo governo da Bahia numa tecnologia que foi chamada de Videocloud. O Videocloud é um sistema de vídeo analítico que teria a capacidade de fazer o reconhecimento facial, a contagem de pessoas e a leitura de placas de veículos, além de integrar as já existentes 1.900 câmeras que tinham da SSP. Bom, esse é o projeto, na verdade, que ainda está em andamento, mas daí teve outro que se chama o Projeto Videopolícia Expansão, que é a partir de 2019. Ele ainda está em fase de licitação, mas a gente pode já explicar alguns pontos dele. Então, em 2019 foi publicada a primeira versão do termo de referência dele, que tinha como objetivo estender o serviço previamente implementado pelo projeto Videopolicionamento, que eu citei anteriormente. Além de outros pontos, ele também vai determinar os requisitos mínimos analíticos para essa tecnologia. Em 2020, então, foi publicado um edital de licitação para a contratação de uma empresa que cumprisse os requisitos desse termo de referência e também foram financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 14 milhões de reais para esses fins. E, como eu disse, ele ainda está em andamento. Falando um pouco sobre o funcionamento dessa tecnologia em específico. A gente encontrou muitos obstáculos para saber, na verdade, como ela funciona, como esse software funciona, mas o que a gente sabe dela, de modo geral, é que o Centro Integrado de Comunicações, ele é o responsável por gerar os alertas e acionar as equipes nas ruas para verificação das correspondências. O banco de dados que eles usam para fazer a comparação, que nem eu disse, sobre como funciona o reconhecimento facial, seria o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. E esses dados, segundo o termo de referência e segundo a entrevista que a gente fez, inclusive com a Huawei, são todos criptografados. Em entrevista que a gente fez com a Secretaria de Segurança Pública, foi falado que a polícia apenas faria abordagem das pessoas quando tivesse uma correspondência acima de 90% de certeza, de semelhança. Porém, não há evidência de que é isso que realmente ocorre, uma vez que no termo de referência em si, esse número é 50%. Então, com isso, a gente pode começar a falar um pouco sobre os falsos positivos. Bom, falsos positivos, como eu já falei um pouquinho antes, seriam quando o sistema lê uma correspondência, mas essa não é compatível com a realidade. Então, ele reconhece a pessoa errada, ele faz uma correspondência que, na verdade, não corresponde à realidade. E quando a gente fala das tecnologias de reconhecimento facial ao redor do mundo, tem uma incidência muito maior de erro com pessoas negras. Inclusive, se vocês tiverem mais interesse no tema, tem um documentário muito bom na Netflix que se chama Decoded Bias, que fala exatamente sobre isso. Quando a gente fez uma entrevista com a SSP perguntando sobre esses falsos positivos, ela disse que eles não existiam nessa tecnologia. Mas a gente sabe que isso não é verdade porque, noticiadamente, em setembro de 2019, teve um caso que se tornou público de uma mãe e seu filho que foram seguidos do metrô até a padaria e foram abordados com uma arma na cabeça, então, de uma forma muito violenta após o filho ter sido reconhecido pela tecnologia como um procurado por assalto. a polícia apenas pediu desculpas e o caso seguiu desse jeito. O que nos faz perguntar se haveriam mais casos que não são noticiados, mas a gente não consegue saber porque a secretaria não guarda esses relatórios. Ela não guarda relatórios dos números de falsos positivos e nem sobre as abordagens que os policiais fazem antes de fato de fazer uma prisão, o que dificulta muito o acesso a informações. O que a gente sabe é que em um dos eventos que seria a Micareta da Feira de Santana de 2019, dos 1,3 milhões de rostos que foram capturados, foram gerados 903 alertas e desses apenas a prisão de 15 pessoas. E no Carnaval de 2019, quase 16 mil rostos foram gerados 361 alertas para apenas uma prisão. Então, a gente pode passar o slide? A gente chega num questionamento então sobre em relação à legislação. Então, entre a Constituição, a LGPD e os decretos. A gente identificou na verdade seis problemas principais. Seria a legalidade, a publicidade e transparência, a eficiência, a finalidade, a segurança da informação e a prevenção, não discriminação e responsabilização. Por uma questão de tempo, a gente vai falar apenas sobre os três primeiros que a gente considera que são mais importantes aqui para essa exposição. Então, primeiramente, sobre a legalidade. Bom, o projeto não tem nenhum embasamento legal com limites ou diretrizes para essa política. Então, não há nenhum direcionamento nesse sentido. E apesar da LGPD não se aplicar à segurança pública, o artigo 4º dela diz que tem que ter uma legislação específica para a tecnologia que lide com tratamento de dados sensíveis. Dados sensíveis esses que seriam os biométricos, como, por exemplo, de reconhecimento facial. Acho que até um ponto que o Alain falou aqui na live do YouTube. é sobre a questão da eficiência. Então, basicamente, essa tecnologia vale a pena? Até falando sobre custo-benefício. Bom, os resultados são muito baixos quando você considera o custo. Então, desde que começou o projeto, foram presas apenas 207 pessoas até o final de maio. Tiveram mais duas, na verdade, agora que a gente viu em atualizações. Estão 209 pessoas para um investimento de mais de 18 milhões de reais. O que nos leva à questão se isso é realmente em questão de custo-benefício válido. E, além disso, o que a gente viu pela totalidade de rostos capturados e o número de prisões que a gente citou, apenas 0,3% dos rostos capturados foram realmente de pessoas que foram presas. E daí a gente chega num problema que seria talvez o maior obstáculo até que a gente encontrou no trabalho, que a Eloísa também citou quando estava apresentando o grupo, que seria a transparência e a publicidade. Bom, faltam informações, não há dados e não é possível a consulta de diversas informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia sobre essa política. Por exemplo, não há guardado um relatório de impacto, a gente não sabe se tem um treinamento dos policiais para fazer essa abordagem específica ou para lidar com essa tecnologia nos sites. Não tem a licitação, não tem os contratos, não tem os aditivos contratuais, inclusive, para nenhum, nenhuma dos eventos que eu falei. A gente não sabe como funciona a tecnologia exatamente. Então, quais são os seus ciscos, quais são os direitos das pessoas em frente a ela, fala sobre a encriptação, mas como que essa encriptação é feita, como e por quem ela pode ser lida. Sobre a base de dados, também, que a gente falou que é do CNJ. A gente não sabe quais crimes estão inclusos nessa lista, se são todos, por exemplo, de pensão alimentícia também, se as crianças também estão inclusas nessa base de dados ou apenas maiores de 18. E a gente também, como eu já falei, tem a questão dos falsos positivos, que a pasta fala que não há, mas a gente sabe que há um número e também tem, por uma tendência geral do mundo, há casos de falso positivo. A pasta não é que não tem, a pasta não faz a contagem disso, o que a gente considera muito grave. E, além disso, também as informações díspares, que a gente acha, por exemplo, nos sites, no termo de referência e nas entrevistas. Então, por exemplo, o que a gente falou sobre a correspondência de 50% no termo de referência e depois entrevista e no site falando que, na verdade, esse número era 90%, sendo que não há nenhum documento disponível para o público só. Então, agora eu passo para a Glenda para ela falar um pouquinho sobre qual é o problema disso para populações marginalizadas. Bom, a partir daí nós passamos para uma abordagem do projeto que tem como foco as implicações da tecnologia sobre as populações vigiadas. Nós tivemos como bases teóricas dois autores principalmente, Michel Foucault e Achille Mbeng. Então, nós partimos da tese Foucaultiana de que a vigilância é uma engrenagem específica da disciplina de poder para descrever como os sistemas de reconhecimento facial se aproximam do que o autor anunciou como aparelho disciplinar perfeito. Dando continuidade, Achille Mbeng reitera que a reativação da lógica da raça é indispensável ao fortalecimento da ideologia da segurança e que a existência do outro e esse outro sendo o sujeito negro produzido artificialmente já que a raça não existe no sentido biológico aparece como um atentado contra a minha vida e que somente a sua eliminação poderia reforçar a minha segurança pessoal. Assim, o Estado garante a sua função assassina através do racismo. Nós identificamos, portanto, que a implementação de um sistema de reconhecimento facial no Estado da Bahia requer atenção a duas problemáticas centrais que se interseccionam mas nós analisamos separadamente. A primeira diz respeito à questão racial já que o sistema é falho no reconhecimento de pessoas negras levando a falsos positivos e acusações injustas. Essa falha é especialmente problemática quando reforça os preconceitos enraizados na sociedade já que as pessoas negras são estigmatizadas como tendo mais chances de serem perigosas ou criminosas baseadas na sua raça. A segunda concerne a territorialidade da vigilância ou seja os lugares onde estão instaladas as câmeras. O que o caso brasileiro mostra é que a tecnologia está estrategicamente posicionada no transporte público centros comerciais e nos locais com maior circulação de pessoas. No trabalho nós demonstramos como esses lugares são frequentados principalmente pela população periférica de baixa renda. Ainda quando acontece do sistema de vigilância ser implementado nos locais de circulação de turistas e da parcela privilegiada da população ele assume um racional diferente voltado justamente a incrementar a sensação de segurança entre a elite que teme o compartilhamento dos espaços públicos com as classes marginalizadas. Assim enquanto no transporte público e nos bairros periféricos o reconhecimento facial atua como rastreador de procurados pela polícia e isso nós podemos depender do uso do Banco Nacional de Dados do CNJ para o funcionamento do software nas regiões abastadas das cidades ele é usado como um guardião do bem-estar dos seus habitantes com o objetivo de evitar os inconvenientes causados pelos supostos invasores. Então aqui a discriminação racial se une à estratificação social compondo a camada mais vulnerável da população relegada às periferias dependente do transporte público e principal alvo das abordagens policiais. Nesse sentido a nossa tese e a nossa conclusão é de que as pessoas negras e pobres tornam-se alvos pré-determinados do sistema de reconhecimento facial coincidência de uma supervigilância sobre elas que unida ao racismo estrutural vai gerar uma espécie de presunção de culpabilidade dessa população. E eu passo a palavra para a Letícia. Bom, de forma a concluir nossa apresentação nós como grupo entendemos que esse tipo de tecnologia para reconhecimento facial na segurança pública se demonstra como uma interferência grave em dados pessoais sensíveis já que não temos clareza ou transparência sobre como essa tecnologia funciona para onde vão os dados coletados. Então, por exemplo, na micareta da Feira de Santana 1,3 milhões de rostos foram reconhecidos para que 18 prisões fossem executadas. Nos parece muito dispara e muito desequilibrado a quantidade de dados coletados para a quantidade de prisões que foram executadas. E por não sabermos o que acontece com esses dados se torna muito perigoso para a população não entender para onde vão os seus dados que são tão pessoais como o seu rosto. Além disso, o grupo também entende que não existe o conceito de neutralidade algorítmica. O algoritmo por ser feito por pessoas que já contém em si preconceitos ele também é resultado desse reflexo da sociedade. Sendo assim, entendemos que esse tipo de tecnologia serve principalmente para manter o status quo da sociedade e atingir majoritariamente pessoas negras e pobres. Dessa forma, entendemos que os alvos pré-determinados do próprio imaginário social que carrega em si o racismo são os alvos pré-determinados do algoritmo e do Estado mantendo a sociedade da maneira como ela é. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, Gabi, Glenda e Letícia pela apresentação do trabalho. E eu confesso que a gente fica um pouco impactado quando escuta os números, enfim, os dados, conhece um pouquinho mais na prática tudo o que está acontecendo em Salvador e dos enormes problemas de transparência e publicidade que envolvem esses contratos e, por conseguinte, a segurança e o uso dessas informações. Deixo aqui a palavra aberta para comentários. eu queria fazer, bom, parabenizar de novo o trabalho e também fazer uma observação complementar ao que a Elô maravilhosa Machado falou. Nós, no começo do nosso projeto, são caracterizados pelo protagonismo dos alunos, muito mais que em qualquer outra disciplina da graduação. Então, nós tínhamos, vamos dizer assim, um desejo inicial de tratar de reconhecimento facial, mas nós abrimos para que os grupos definissem os temas que queriam dentro desse tema maior de segurança pública, persecução penal e proteção de dados. Então, essa razão de esse trabalho estar mais afinado com aquela intenção inicial, mas todos se encaixam dentro do que era o nosso desejo inicial. Eu queria fazer uma advertência que quem fez para a gente foi uma das pessoas que colaborou com a gente, foi a Jaqueline Abreu. Ela lembrou que apesar do tratamento de dados para fins exclusivos de segurança pública está excluído do âmbito da LGPD, a LGPD deixou uma rabeta, uma possibilidade então de que a NPD emitisse recomendações relativas e solicitasse, está no artigo 4, parágrafo 3º, a NPD atual já instalada, ela tem competência legal para solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Poderia ser solicitado então no caso da Bahia, que é um caso preocupante por essa série de falhas que vão desde direito público até proteção de dados e até mesmo normas de persecução penal relatados pelo grupo. E também gostaria de agradecer o Alan que está na nossa assistência, que colaborou bastante e a professora Maria Ângela Magalhães que está nos prestigiando aí com a sua assistência via YouTube e de resto obviamente mais uma vez parabenizar o grupo. Só para complementar aqui alguns pontos interessantes. Acho que o grupo acerta muito quando traz vamos dizer assim as características analógicas da fotografia para se pensar o viés que é dado agora digitalmente em relação ao reconhecimento facial. Acho que essa foi uma sacada muito interessante, muito nova trazida pelo grupo e que enriqueceu demais a nossa perspectiva de como identificar o racismo e a exclusão a partir da aplicação dessas políticas de reconhecimento facial. Pensar como de fato vocês pensaram como isso esteve atrelado à realização de grandes eventos no Brasil, a gente falou de uma origem que remonta à Copa das Confederações, à Copa do Mundo, dialoga com uma série de outras pesquisas na área de segurança pública que apresentam claramente o impacto desses grandes eventos de maneira deletéris e ruim para políticas de segurança no Brasil, seja em razão de uma maior exploração de mecanismos, por exemplo, de garantia de lei e ordem, de uma ampliação da militarização, de uma segregação territorial maior. acho que o trabalho de vocês permite muitas e diversas abordagens para a gente pensar a aplicação do reconhecimento racial com a centralidade do debate que o racismo estrutural traz para se pensar o direito, se pensar o país, se pensar qualquer alternativa política daqui para frente. Então, deixo de novo os meus parabéns aqui para o grupo. Vocês querem acrescentar algum ponto final ou podemos passar? Acho que não é só agradecer novamente a todo mundo que ajudou a gente, o Alain está no chat, então a gente fica muito feliz de poder ter acompanhado todo esse nosso desenvolvimento e agradecer a vocês também, então muito obrigada. Maravilha, e já deixo aqui também o meu oi e o agradecimento para a família que está acompanhando aqui a apresentação dos grupos, eu estou vendo no chat, muito legal, foi para isso que a gente quis, vamos dizer, publicar essa apresentação porque a gente sabe que esses trabalhos pelo Zoom, esse Ensino à Distância trazem uma série de desafios, acho que é um momento muito legal a gente fazer essa publicidade, dar essa publicidade à apresentação dos trabalhos finais e eu deixo aqui um oi, um prazer conhecer aqui os familiares das alunas e dos alunos, nem que seja só por enquanto mediado pela tecnologia e mais uma vez também agradeço ao Alan por toda a ajuda, enfim, as alunas vieram transformadas da conversa com vocês e acho que isso foi muito, muito, muito legal como a experiência desse projeto e o nosso objetivo também, Elô, alunas, alunos, é de que esses trabalhos sirvam à comunidade para se repensar a política, para se repensar a legislação e eu tenho certeza que esse estudo de caso vai ajudar a gente chamar atenção para o que está acontecendo em Salvador e no estado da Bahia como um todo. Elô, está contigo, vamos para o próximo? Vambora, então vamos lá. Então, o nosso último trabalho seguindo até uma linha um pouco lógica, nosso não, delas, é sobre vigilância massiva no pós-pandemia e qualquer ideia aqui do grupo há uma coleta de dados muito grande, especialmente sobre a excusa de aplicativos de contact tracing e outros que captam dados de saúde para conter, evitar, prevenir a disseminação da pandemia e o que vai ser feito com esses dados, esses dados ficam, eles vão ser eliminados, como é que se comportam os aplicativos que se propuseram e se propõem ainda a coletar esses dados. Então, uma preocupação com o futuro, com um pós-fim pandemia, o que se faz com esse acaboço de dados que foram coletados no decorrer da pandemia. Esse é o trabalho que foi feito então pela Isabela Matucita, pela Juliana Heimberg, pela Maria Júlia Gonçalves e pela Nicole Pudo, que tem a palavra agora. Vou compartilhar a tela só um minutinho. bom, gente, então, muito obrigada a todos que estão assistindo e deixo aqui um agradecimento especial em nome do grupo Prazer Luz, que acompanharam e ajudaram muito a gente durante todo esse processo. o nosso trabalho então fala sobre a vigilância massiva nessa perspectiva de um pós-pandemia. Então, a gente buscou analisar os aplicativos de combate à pandemia e os impactos à proteção de dados e à privacidade quando esse período passar e cessar essa vida online que a gente tem tido. Pode passar, Nick, por favor. Espera aí só um minutinho. Então, nosso artigo ficou estruturado em introdução, uma conversa, uma discussão sobre os desafios da vigilância massiva para a proteção de dados. Depois, a gente fez uma análise do contexto internacional sobre o uso de aplicativos de contact tracing, um debate nacional. Então, nós avaliamos os aplicativos que foram criados para combater o coronavírus e fizemos uma análise também à luz da LGPD sobre a política de privacidade desses aplicativos e trazemos algumas recomendações e a nossa conclusão acerca desse trabalho todo. Ao introduzir a nossa discussão, a gente trouxe a preocupação de um escritor e historiador israelense que chama Harari, que apontou a possibilidade do surgimento de novos regimes totalitários em função da crise sanitária vivida mundialmente e das medidas que são propostas para combatê-la. A gente constatou com base nos dados coletados com a ajuda da Internet Lab que no Brasil também foram utilizadas tecnologias e coletados dados com o intuito de combater a pandemia. E esses aplicativos surgiram numa época em que não tinha uma política de privacidade tão determinada aqui no Brasil. Então, a política de privacidade deles e a proteção de dados ficou a cargo das plataformas em que os downloads ocorriam, o que já mostra uma fragilidade nos direitos por parte desses aplicativos. Nesse sentido, há um risco do contexto da pandemia ser utilizado para violação de direito, sobretudo aqueles relacionados à privacidade e proteção de dados, para além desse cenário que hoje é excepcional. Diante dessas inquietações, a gente buscou encontrar uma resposta para quais seriam as possíveis alternativas para acessar essa vigilância massiva no contexto do tratamento de dados para o combate à pandemia. Pode passar, por favor. a gente trouxe os desafios da vigilância massiva para a proteção de dados. Em primeiro lugar, existe um crescente debate sobre a vigilância massiva dentro da sociedade capitalista, que acaba gerando o que a gente chama de capitalismo de vigilância, que é um novo tipo de capitalismo que tem como base os dados fornecidos gratuitamente por usuários às empresas de tecnologia, que acabam transformando esses dados em matéria-prima e um produto final que é altamente lucrativo. O direito à privacidade hoje está associado à dignidade da pessoa humana, tendo um direito fundamental relacionado às liberdades individuais, e assim fica difícil mensurar a intenção da intervenção nos direitos individuais, à proteção de dados e ao poder do governo de utilizá-los buscando medidas que ajudem dentro do cenário atual ou controle da doença. A gente trouxe também a jurisprudência do STF, que reconhece que o direito à privacidade é condicionado por estabelecimentos de garantias, em que então deve haver uma observância de um conjunto mínimo de salvaguardas para que eventuais ingerências sejam adequadas e possuam mais legitimidade. Nesse sentido, a ministra Rosa Weber, numa DI recente, que é a DI 6387, argumenta que a coleta de dados no momento da pandemia deve fazer esforços na tentativa de balancear a proteção de dados com o cenário de crise, evitando que as exceções que estejam sendo feitas nesse momento se tornem irreversíveis e se mostrem como diminuidores de direitos que já foram adquiridos, já que hoje a gente já tem, inclusive, a LGTB. Eu passo então a palavra para a Isabela, que vai falar um pouco da análise do contexto internacional. Dito tudo isso, a gente pensou que seria interessante analisar o que os outros países estão fazendo. A gente escolheu esses cinco países, então Coreia do Sul, China, Estados Unidos da América, Inglaterra e Alemanha por um motivo. A Coreia do Sul, porque foi um exemplo ao combate à pandemia, visto que foi um dos primeiros países a apresentar casos, e o aplicativo surgiu lá no comecinho, em março do ano passado, e ele foi muito útil para contatar as pessoas que estavam infectadas e evitar que o vírus se espalhasse ainda mais pelo país. A política de dados dele é bem completa, e ela evita que os dados sejam usados para finalidades futuras, visto que ele deixa expresso que quando cessar a pandemia todos os dados serão deletados. Já a China, a gente sabe que é um contexto completamente diferente, visto que é um governo autoritário e totalitário, e os dados normalmente eles são utilizados para um sistema de ranking entre os chineses. Então você era obrigado a baixar o aplicativo de contact tracing do país, buscando sempre vigilância. Então o país sabe exatamente onde você está a todo momento, e dependendo da sua qualificação, que podia ser verde, vermelho ou amarela, você poderia circular livremente ou não. E esses dados dizem que serão apagados no futuro, mas como a gente sabe que a China tem uma dificuldade com transparência e divulgação de dados, a gente não tem certeza se isso realmente vai acontecer. A gente escolhe a Inglaterra porque é um país na Europa que não está ligado mais à GDPR, então eles têm uma política de privacidade própria, e o país ele apresenta uma certa resistência da sua população para o download, visto que a privacidade é algo bastante importante e não havia nada muito claro de como seriam tratados esses dados. A Alemanha, por outro lado, ela está sob o regimento da GDPR, então os alemães também eles sentiram essa dificuldade, eles não aderiram tanto à tecnologia, apesar de haver um número grande de downloads, e a gente sabe que a tecnologia ela não foi muito bem vista, visto que ela apresentou um problema logo de cara que posteriormente foi corrigido. E por fim, a gente analisou os Estados Unidos, visto que é um país aqui na América e é um país de território bem grande e o país contava com 18 aplicativos e 18 estados diferentes e por conta do federalismo cada estado ele reage diferente às políticas de privacidade. O país não conta com uma lei geral de proteção de dados, o que também dificulta bastante o entendimento dos americanos para com como os meus dados serão utilizados no futuro, isso porque as grandes big techs estão localizadas também nos Estados Unidos e há uma violação crescente de direitos, inclusive em alguns casos já sendo judicializados, principalmente na Califórnia. Então a gente acabou analisando esse país e a gente viu que a política de uso de aplicativos para o combate à pandemia não foi bem sucedida, visto que um número baixíssimo de americanos a aderiu, porque eles têm um medo muito grande de violação de dados, visto que é um tema bastante recorrente e bastante debatido. A gente percebe, então, pelo contexto internacional que já há esse debate crescente e a preocupação de outros países em não se tornar uma ditadura ou que esses dados não sejam utilizados quando o período de pandemia acabar para não virar um estado massivo de não só perseguição, mas também observação do governo e limitação de cada passo que você dá, eles sabem o que vocês estão fazendo. Bom, em relação ao que a gente realmente analisou do debate nacional, a gente analisou os aplicativos que foram criados para combater o coronavírus ou então para auxiliar nesse momento que a gente está passando de pandemia, de fato. Então, a gente dividiu entre o grupo quem iria analisar cada tipo de aplicativo com alguns critérios específicos, que são os que a gente colocou no slide, então, a finalidade, necessidade, segurança, transparência, consentimento, vários desses são princípios que estão na LGTB, que podem ser encontrados na lei. E, primeiramente, o que a gente percebeu nessa análise é que, em relação à finalidade, a gente tem muitos aplicativos que nem sequer apresentam a política de privacidade, então, não tem termos de uso, não tem exemplificando de fato, expressando de fato qual é essa finalidade do aplicativo, e por esse motivo você também não consegue entender se os dados que foram coletados de fato são necessários, se eles estão conforme à finalidade. Não só isso, alguns aplicativos apresentam a finalidade, mas ela não é tão específica, então, ela é muito ampla, acaba deixando muitas lacunas. em relação à segurança e prevenção, a gente tem a mesma situação, então, a maior parte das políticas de privacidade que já são gerais na parte de finalidade, elas também são gerais na parte de segurança, transparência também, e em relação ao término de uso de dados, a gente tem que a maior parte dos aplicativos analisados, eles não apresentam um esclarecimento em relação a quando vai ocorrer esse término de uso de dados, se vai ser posteriormente a pandemia, se depois vai ser utilizado para pesquisas ou algo mais especificamente, que é muito importante. Então, a gente tem esse problema que é muito grave, então, no sentido de nem essa respeitada a questão da política de privacidade dos aplicativos, e não só isso, os que possuem a maior parte é muito geral. A gente tem um aplicativo, no caso, que é o Coronavírus SUS, que é para combate ao coronavírus no quesito nacional, federal, que apresenta esses critérios um pouco mais específico mesmo, diferente da maior parte dos outros aplicativos. A questão do contact tracing é um ponto muito importante, a gente também tem o Coronavírus SUS como principal aplicativo no Brasil que utiliza esse mecanismo, e esse mecanismo é muito interessante porque ele procura rastrear as pessoas, mas ele tem diversas maneiras de fazer isso, então a gente tem uma maneira de utilizar que é com GPS, que aí em relação à privacidade é já um pouquinho mais complicado, porque realmente consegue rastrear o seu caminho até o trabalho, você também até em casa e você consegue identificar muito mais fácil uma pessoa e também a sua rotina, enfim, questões muito de privacidade. A gente também tem a questão do Bluetooth, que já é o que é utilizado pelo Coronavírus SUS, que consegue mascarar mais essas questões pessoais e preservar um pouquinho mais a privacidade, e a gente tem um tipo também de contact tracing que mistura as duas coisas, que é normalmente utilizado pelas telefonias, então a gente teve alguns casos também no Brasil em que governadores, enfim, pediram o acesso para as telefonias em relação a esses dados de contact tracing também, então o ponto que a gente analisou é que o principal aplicativo de contact tracing no Brasil hoje é o Coronavírus SUS, que utiliza uma plataforma da Google com a Apple, que utiliza o Bluetooth de uma maneira que respeita mais a privacidade do usuário. Bom, a partir dessa análise dos casos brasileiros, o grupo tenta propor algumas recomendações de modo a evitar que essa vigilância massiva ela se perpetue no contexto pós-pandemia, mas também que essa colete de tratamento de dados que esteja acontecendo nesse momento, ela esteja mais adequada a proteger os direitos dos titulares desses dados. Então, o primeiro aspecto que nós gostaríamos de destacar como recomendação é que os termos de uso dos atuais aplicativos eles sejam revisados de modo a apresentar uma finalidade específica, porque o que nós notamos nessa análise é que muitos termos de uso são amplos e genéricos, como, por exemplo, combater, monitorar o contexto da pandemia, mas aí começam a surgir alguns desafios, como, por exemplo, quando que se encerra a pandemia, porque existe uma forma de OMS decretar o fim da pandemia, mas nós entendemos também que a pandemia só vai acabar no Brasil quando o governo brasileiro dizer que a pandemia se encerrou e que a gente não está mais nesse momento. Então, esse desafio do quando que começa o nosso pós-pandemia é muito latente e nós não encontramos em nenhum dos aplicativos analisados uma menção de qual que é essa finalidade específica, por quanto tempo será considerado esse contexto da pandemia, quais são as métricas que eles vão utilizar para cessar essa coleta e tratamento de dados. Então, esse seria um primeiro ponto. Um segundo aspecto é que nós também entendemos que seria importante fazer essa revisão dos termos para garantir o consentimento livre, expresso e informado, porque muitas vezes existem alguns aplicativos, como a Nicole já mencionou, que usam as próprias plataformas da Apple Store e da Play Store. Um momento, eu vou ter que desligar o telefone de casa. Peço desculpa. Desculpa. Sem problema. Sem problema. No contexto do home office, eu estou sozinha em casa. Desculpa. Bom, voltando. Em relação à revisão dos termos de uso, seria importante que garantisse o consentimento livre, expresso e informado, porque grande parte das plataformas utilizam os próprios mecanismos da Google e da Apple Store e elas não apresentam termos de uso próprio e específico. Então, quando o usuário baixa aquele aplicativo, ele não sabe quais são os termos de uso e as finalidades com quais ele está consentindo quando ele escolheu aquele aplicativo. Um outro aspecto importante que nós gostaríamos de apontar como recomendação relaciona-se à necessidade de você condicionar a utilização de aplicativos a acesso de benefícios sociais. Talvez esse não tenha sido um ponto que a gente comentou na apresentação de hoje muito a fundo, mas a gente discute no artigo, é que a gente percebeu que o contexto da pandemia, ele trouxe muitos de nós para o contexto virtual, né? E, consequentemente, nós percebemos que políticas públicas começaram a ser feitas utilizando mecanismos como os aplicativos. Por exemplo, no caso do auxílio emergencial, foi notável que você precisava ter o aplicativo para conseguir ter acesso ao auxílio emergencial. E, além de todas as desigualdades de acesso à tecnologia, nós também entendemos que isso não é benéfico do ponto de vista de proteção dos titulares dos dados e proteção dos cidadãos, porque não necessariamente eu preciso ter um aplicativo e ceder meus dados ao governo para receber um auxílio emergencial para me bastar nesse contexto da pandemia. Então, uma das recomendações nossas é que essas políticas públicas não estejam mais ligadas à obrigatoriedade de você ter esse tipo de aplicativo e, consequentemente, autorizar, consentir com os termos de uso dessas plataformas. E, um último aspecto, relaciona-se a que a coleta e o tratamento de dados seja feita de forma proporcional de modo a garantir a privacidade dos titulares. O que nós percebemos também analisando os termos de uso e as políticas de privacidade é que, além dos aplicativos serem muito diferentes entre si, muitos aplicativos coletam dados excessivos que não são justificados no combate e controle da pandemia, como, por exemplo, alguns aplicativos coletam dados biométricos de reconhecimento facial. Qual que é a necessidade da coleta desse tipo de dado para o controle da pandemia? Então, esse ponto da proporcionalidade da coleta é fundamental, porque, ainda que o aplicativo respeite artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, é fundamental que essa coleta seja sempre proporcional e necessária ao fim que se almeja ser combatido. Pode passar, por favor, Nicole. Então, para concluir a nossa apresentação, como eu acabei de mencionar, a gente entende que existe esse sopesamento entre o direito à privacidade e a proteção de dados, ao mesmo tempo que é o direito à saúde e à vida e que, de fato, a gente enfrenta um desafio inédito no contexto da pandemia, mas que esse sopesamento entre as medidas adotadas para combater a pandemia e a proteção de dados precisam ser feitas e precisa, sobretudo, respeitar a proporcionalidade e, de fato, coletar somente as informações que forem estritamente necessárias no combate à pandemia e que visam preservar o direito à saúde e à vida. Um segundo ponto que a gente traz à nossa análise para concluir é que nós percebemos que esse debate, apesar de ele estar sendo feito no Brasil ainda de forma incipiente, ele já está acontecendo em outros países, então, a gente vê diversos países que já têm esse debate, mas também aqui no Brasil esse é um debate que está começando, sobretudo a partir do papel das organizações da sociedade civil, como, por exemplo, o Data Privacy, que colaborou muito na realização do trabalho, já está fazendo esse diálogo, mas nós entendemos que ainda falta um diálogo público maior sobre esse contexto e sobre essa situação, porque é um risco que nós temos e é um impacto para toda a sociedade quando nós teremos o fim dessa vigilância massiva. E, por fim, um último aspecto que eu queria mencionar é que, como eu já mencionei, o nosso trabalho destaca que os aplicativos são muito diferentes entre si, as políticas de privacidade são muito distintas entre si, e, sobretudo, nós vemos que a Lei Geral de Produção de Dados é aplicada, muitas vezes, de uma forma vaga. Então, seria muito importante que essas recomendações fossem seguidas, inclusive com o apoio de uma Autoridade Nacional de Produção de Dados que fosse mais incisiva em apresentar recomendações e que aparecerem sobre essa situação para que nós pudéssemos ter um maior padrão nas políticas de privacidade e que essas políticas de privacidade, de fato, respeitassem a LGPD e não só mencionassem vagamente que atendem os critérios da LGPD, mas quando nós vamos analisar o ponto por ponto nós percebemos que a finalidade é muito genérica, a coleta não segue a proporcionalidade, entre outros aspectos que já foi mencionado hoje. Eu agradeço, mais uma vez, a presença de todos, peço desculpas pelo incidente do telefone que acho que também faz parte desse contexto e muito obrigada. Imagina, Juliana, não tem problema nenhum quando a gente está trabalhando assim de casa, essas coisas acontecem, a campainha toca, o telefone toca, não tem, enfim, por que se desculpar. Parabenizo o grupo pela apresentação e foi uma apresentação que passou pelos principais pontos do artigo, que foi construído pelas alunas e que teve muitas idas e vindas para se pensar o recorte, para se pensar o método e estar olhando para uma questão, acho que uma das coisas mais interessantes do grupo é que ao mesmo tempo olha para uma dimensão do impacto individual desses aplicativos e dessas políticas e de como isso tem sido conduzido, não só aqui no Brasil, mas em outros países, então, vamos dizer, da relação da pessoa que baixa esse aplicativo com a sua proteção de dados, como essas plataformas não têm as políticas muito claras, como os próprios aplicativos não se preocuparam com isso, neste momento, excepcional em relação à pandemia de Covid-19. Mas, para além dessa percepção individual que o artigo consegue captar, tem também a discussão da política, então, a discussão coletiva do impacto de uso desses aplicativos para a fruição de direitos ou para controle da pandemia e como isso poderá, eventualmente, de ser desvirtuado em outros mecanismos de vigilância massiva, como as alunas ressaltaram, e a experiência de outros países também já indica que isso pode acontecer. Então, essa conjugação da dimensão individual com a dimensão coletiva é muito interessante nesse trabalho e eu já deixo aqui o convite para que todos e todos que nos acompanham, além dos demais alunos leiam os trabalhos, porque tem muita coisa interessante lá. Segundo ponto que eu queria destacar neste trabalho se refere a esse grande guarda-chuva que a gente tem de olhar para o direito agora pela perspectiva da excepcionalidade da pandemia. O que tem sido e não tem sido autorizado em nome da pandemia para impacto em relação aos direitos fundamentais. Acho que esse é o tema dos nossos tempos, será um tema pelos próximos anos, é uma agenda da pesquisa em direito que está voltada para isso. O que dá e não dá, o que pode e não pode ser excepcionalizado em razão de uma emergência sanitária como essa que a gente vive agora. E o que a gente construir hoje certamente nos prevenirá de futuros abusos e de futuros excessos. Então, o artigo é muito oportuno e muito importante para a gente já pensar não só o que está acontecendo agora, mas os caminhos que se revelam para frente. É o tema dos nossos tempos, podemos dizer assim. Eu gosto muito desse trabalho, dessa perspectiva que chega a ser otimista, de que haverá um pós-pandemia, mas, brincadeiras à parte, quero parabenizar aqui o grupo que fez uma pesquisa e se dedicou ao trabalho ao longo desses seis meses, de maneira muito séria e de maneira muito comprometida. Elô, você quer trazer algum comentário? Vou trazer um comentário, também já vou encerrando, já que a gente está no nosso limite aí. O que eu acho interessante desse trabalho é que ele, muito embora o âmbito da, o momento da pandemia tenha criado várias situações, a LGPD entrou em vigor nesse meio tempo, nesse meio tempo também foi instalada a NPD. A gente sabe, isso, claro que isso não é uma desculpa, mas é uma explicação, a gente sabe que nós temos muito pouco familiaridade com proteção de dados, não é um tema cinquentenário aqui como é na Europa, a gente está pegando um trem-bala que saiu da estação faz muito tempo e isso não, volto a dizer, não é uma justificativa para esses aplicativos, evidentemente, mas é uma explicação e é uma explicação que também corrobora uma boa parte do trabalho de vocês, que é um trabalho de educação para dados, eu não sei vocês, mas eu quando entrei nesse tema, eu só fui ficando cada dia mais preocupada, eu realmente não tinha, eu brinco de, eu não tinha nenhuma autoestima digital, nenhuma, agora eu tenho uma autoestima digital melhor, assim, e um bom, e um grande trabalho de ANPDs da vida, né, e do pessoal que trabalha nessa área é justamente conscientizar, porque todos nós somos afetados diretamente, qualquer pessoa, inclusive crianças, né, como alguns dos grupos aqui destacaram, então, e o que é bacana desse trabalho é que apesar de haver, de existir essa coleta de dados, medidas ainda podem ser tomadas pela ANPD para que esses dados sejam eliminados no momento devido, né, se é que a gente depende mesmo de uma OMS declarando isso ou aquilo, também essa é uma questão bastante importante, mas, o bacana, acho que é isso, todos esses trabalhos, eles têm uma continuidade e eles podem vir a sofrer efeitos positivos tanto da ANPD como de uma futura legislação de proteção de dados na esfera específica da segurança pública e da persecução penal. E aí, com isso, também já vou encaminhar meu comentário final, eu queria também cumprimentar os familiares que estão aqui com a gente hoje e queria fazer um encerramento no seguinte sentido, eu lembro muito bem quando a gente começou esse semestre, a gente anda vivendo tempos sombrios por várias razões, não só pela privação de contato físico, social, mas por outras razões externas que nos fazem perder esperança, uma insistência de notícias que nos fazem perder esperança. E lá no começo da disciplina, eu e a Elô, sentimos, todo mundo, não sei, vocês vão lembrar, vocês vão lembrar, todo mundo meio desanimado, meio triste, meio chateado, fevereiro, a gente não estava num momento bom, nem na pandemia, e aí eu tive a ideia de chamar o ministro Peluso para fazer uma aparição direto do além, para dar um gás na galera, para encher de esperança, falar, vamos lá, força, força que não há mal que sempre dure, e eu acho que o projeto acabou levando a isso, eu estava falando agora com a Mariângela Magalhães que vocês são uma luz nesses tempos sombrios, vocês são a promessa de que sim, não há mal que sempre dure, e que as coisas vão melhorar se a gente tiver pessoas como vocês trabalhando desse jeito, oferecendo soluções, não só amaldiçoando a escuridão, mas acendendo uma vela também para a gente, então, muito obrigada a cada um de vocês aqui por terem me dado esse prazer essa alegria nesse tempo tão sombrio. Então, aproveitando aqui o embalo da Elô, deixo o meu agradecimento a todas as alunas e a todos os alunos por esse percurso nesses seis meses, foram intensos, nós fomos exigentes, como sempre fomos, mas a sensação ao final desse semestre é que, de fato, foi percorrido um percurso de qualidade por todas e todos vocês, e que vocês se sensibilizaram para este tema e desenvolveram, ainda que com todas as limitações do Zoom, uma série de habilidades e competências que serão muito úteis para a vida profissional de vocês. Para além da avaliação da disciplina que nós faremos, nós atribuiremos notas aos trabalhos de vocês de todo esse semestre, mas já deixando aqui que estamos felizes e satisfeitas com o resultado, e o agradecimento maior desse semestre para além de alunas e alunos vai também para o Douglas e para a Bárbara que nos ajudaram esse semestre todo no diálogo com as alunas e com os alunos, atendendo muito prontamente, com muita empatia qualquer dinâmica que a gente tinha aqui, que é pedido de professor, de professor 1, de professor 2, de aluno, de grupo, então fica um agradecimento especial para vocês e, Elô, minha admiração por você só cresceu ao longo desse semestre, espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar, de trabalharmos juntas, em outros momentos, para mim foi um prazer, eu aprendi demais contigo esse semestre, além da gente ter, vamos dizer assim, intensificado a nossa amizade que era de porta de faculdade, por enquanto está no Zoom, mas espero que em breve seja presencialmente. Muito obrigada, gente. Reitero, Elô, uma alegria imensa trabalhar com você, você sabe disso, mais afinidades ainda, além da gente ficar na porta da rocha, quando a Elô ainda fumava, agora não fumava mais, mas eu ainda continuo, a gente ainda vai se encontrar em alguma área de fumante, você vai lá me fazer companhia, uma alegria mesmo, você sabe, a Elô é uma super ativista, ela fez aqui várias conexões, e ela defende a todos nós, todos os nossos direitos fundamentais, a Elô, está sempre lá na frente, se não está com o nome, está por trás, é só perguntar para ela, um grande prazer, uma honra mesmo, Elô. Então, Douglas, você interrompe a transmissão,